Hey, 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 Ben-Hur every day. Pode substituir o every day por todo dia. Hey, 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 Ben-Hur todo dia. Original, hein, cara? Hã? Nunca escutei nada assim. É, vem de uma, que era Hey, 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 smoke weed every day. Dr. Dre. Acho que é Snoop, né? Música do Dr. Dre. Snoop featuring Dr. Dre. Snoop? Não, ao contrário. Snoop featuring Dr. Dre. É do disco do Dr. Dre. Ah, Yuri, eu não vou nem discutir com você, né? Porque tem alguma coisa que você não sabe, cara. Caralho, já comecei só. Cara, todo programa é isso. Não, queria pedir desculpa aqui porque... Ih, caralho. Queria pedir desculpa porque, sei lá, às vezes eu brinco, né, mas as pessoas acham que eu não tô brincando, né? Mas é brincadeira com você, entendeu? Sei. Não é real, entendeu? Eu não te odeio de verdade. Eu falo isso brincando, né? E eu nem... Eu achei que você ia pedir desculpa porque você não me deu um pastel, cara. Ah! Parecia um animal, cara. Ah? Eu vou te falar. Foi pegar um pastel... Não! Pastel de queijo é o meu pastel! Eu nasci pra comer esse pastel de queijo. Mas acontece que eu pedi um, dois, três, quatro pastéis, né? Ou cinco, né? É. E tinha dois que eu queria muito comer. E aí você quer escolher justamente o que eu quero comer. Você lembra quando o Wendel veio aqui? Que eu tinha pedido um monte de empanadas. Aí eu falei, beleza. Você vai querer uma? Você falou, não, não quero. Daí eu fui pegar a minha empanada. Você bateu na minha mão. Não, cara, essa é minha! Você fez isso com a minha comida e você faz isso com a sua comida, cara. Não sei. Talvez, né? Tipo... Se eu tenho um problema nessa ideia. Se esse comportamento é o comportamento correto de um amigo. Mas é... Sabe o que acontece? Porque não é que é correto. É porque... Eu vou te falar que eu não me percebi nessas horas, entendeu? A fome fez eu fazer esse comportamento meio... Mesma coisa que o Pedrinho Matador falaria. Às vezes eu tava falando até com você aqui antes. Não sei se isso é pertinente pro começo do programa, mas eu tava falando com você antes que tem coisas que não dá pra você... Será que... Não, assim, eu sei que a gente tem que falar disso, mas será que a gente não faz o slogan só pra gente ter essa ordem? Já fiz, rei, 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 rei. Mas não, esse é a abertura. Tem o slogan. Porra. Tem que ter o slogan, cara. A gente não encontrou ainda, cara. Benhur. Benhur. O programa com sabor de... Por que você tá rimando ainda, cara? Porque, porra, eu não consigo fazer sem rim... Não rimando. Você já fez sem rimar. Você já fez rimando com coisas que não tem a ver com Benhur e não tinha sentido nenhum. É. Lembra que você falou? Benhur é um programa mais veloz que uma nós, que não tem nenhum sentido e não rima com Benhur. É mais veloz que uma nós, é. Esse foi o melhor pra mim até agora. Benhur, ele é bom, ele é o programa bom, ele sempre faz um programa, esse programa é legal, ele é um programa que não é sacal, então vamos você, na moral, fazer esse programa ficar bem legal, dando dinheiro pra gente todo dia, na moral, eu quero ver 100 dólares rodando aqui toda hora, isso que pra mim é legal. Bum! Isso não é um slogan, você sabe o conceito de slogan. Eslogan é uma frase rápida. Mic drop. Deixa pro próximo. Mas, nosso convidado de hoje, a gente já vai pro assunto, só pra gente anunciar pro pessoal, o grande Felipinho Torres, do Elis e Renato. Ah, porra, adoro esse cara. Um, pra, na minha opinião, um gênio do humor, de atuação, de comédia. Adoro esse cara, adoro esse cara. Cara muito engraçado, meu amigo. Ele é muito diferente na vida real, né, cara? Vou te falar. Diferente como? É porque sempre ele faz um humor mais, os personagens dele às vezes são mais bobões, né, e muito de humor físico, né, tipo, boça e tal. É um cara muito inteligente. É, e um cara super inteligente. Porque a gente conhece mais o cara através dos personagens, né? E os personagens são sempre, né, às vezes aqueles... É... Não são, assim, o ápice da inteligência, os personagens que o cara interpreta, né? Tipo, então, ver ele falar, assim, é... Foi legal. Ver ele falar realmente, né? Sim, não, e é um cara muito massa, fez e faz parte do Enrico Renato, tem um monte de projeto audiovisual foda, a gente falou de alguns projetos, umas ideias de projetos aqui, inclusive, que talvez a gente faça no futuro, talvez não, depende de vocês. Ah, é, o Pix, na verdade, cara, é pra ajudar a gente a fazer esses projetos. Você acha que eu quero fazer esse podcast a vida inteira? Tô brincando, quero sim, cara. Eu gosto, é brincadeira, cara. Mas, porra, a gente tá, além do podcast, a gente gosta de outras coisas também, cara. Por que que você não faz uma música pro pessoal da Pix? As músicas geralmente funcionam bem. Outra, no próximo, né? Não, não, agora... Já fiz uma agora, já fiz uma, já fiz o Ei, 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 já fiz aquele rap. Faz uma música de uma coisa diferente, então, que a gente precisa. De novo? Não, que a gente precisa. Por quê? Eu acabei de falar de dinheiro, cem dólares, porra. Não, não, mas não, Telegram, cara, grupo do Telegram. Falar pro pessoal se inscrever nesse grupo do Telegram, que eu sei que você não sabe direito o que que é, mas é você que vai começar a postar pessoalmente tudo que vai estar no Telegram a partir de amanhã, cara. Olha, Telegram, cara. Telegram é pra você que é malandran e vai seguir a gente nesse Telegram. Vou te falar, quando a pessoa pede pra outra fazer um negócio, geralmente não vem natural. Tá boa. Lembra que você fez da jarra d'água? Tá mais natural do que o seu grupo do Telegram, cara. É. Telegram, Telegram é melhor que o WhatsApp, é pra você. O WhatsApp não tá com nada, é farofa com dendê. Farofa com dendê que não é pra você, é pra gente. Larga a TV, vai ler um livro. Um livro é bom pra você. E quando a gente falar no Telegram, você vai lá e vai falar, aham, boia. Boa. Se inscreva lá no nosso grupo do Telegram, pra você receber todas as notícias e paradas de maneira do Ben U aí. É. Um grupo pequeno ainda, mas vai ser um grupo grande um dia, você vai poder falar, pô, tava no grupo quando ele era pequeno. Isso é a maior atiração de onda que você pode ter na sua vida. Os últimos serão os primeiros, né? Quem disse isso? Ah? Quem disse isso? César Vilhante, em 1872, se eu não me engano, ele tava na Batalha dos Profits. Batalha de Profits, lembra? Não foi o César Vilhante, que é uma pessoa que você acabou de inventar. Mas é uma pessoa que talvez nosso público conheça, né? E não é o Felipinho. Mas, você quer entrar nesse assunto agora ou a gente entra naquele assunto? Não, no próximo, cara. Já acabou, as pessoas querem ver a conversa. É, também acho. A gente tem que falar disso no próximo Pix Show, cara. Tá. Que é daqui a um tempo aí. Enfim. Mas, é isso, né? Vamos já chamar o Felipinho? Vamos seguir a gente, galera. Vamos seguir a gente em tudo quanto é lugar. Até na vida real. Que eu vou dar uns endereços aqui. Você pode seguir a gente, tá? Então, siga a gente em tudo. E curta essa conversa aí com o grande... Filipex. Seja bem-vindo ao Benho e o Felipinho. Porra. Muito obrigado. Bem-vindo, cara. Tu é. Caralho, eu vou te falar sem puxar saquismo. Eu falei antes ali. Eu tô olhando no take aqui. Não querendo dar de diretor nem ser chato. Mas eu preciso posicionar um pouquinho mais pra baixo. Porque senão fica no meu rosto. Esse belo rosto. Não, mas... E aí, aqui não tampa a minha face, nem parte da minha boca enquanto eu falo. Mas isso é uma coisa... As pessoas vão ouvir também. É? É só ouvir, entendeu? Então, só ouvir. Então, deixa eu conversar um pouquinho no ouvido dela. Mais uma ASMR. É, como é que aquelas paradas agora de... É, que você fica comendo na barata. Não, eu fico bolado agora com essa parada de meditação. É. Voz de famoso. Tem isso, tem isso. Tem, tem. Você não recebeu esse algoritmo, não te mandou isso ainda? Não. O que é, então? Eu sou, sei lá, meio esotérico, sei lá? Cara, talvez você esteja precisando. Com as meditações, alguma coisa. É, e a parada te sugere... Acredito! Fala igual o Sérgio Malandro. Acredito! Mas assim, sem... Mas eu já fiz meditação. Qual meditação? Emanei o vácuo agora pra todos. Sempre que assistiu agora, sentiu a vibração do vácuo, do vazio, do nada, da impermanência, tá? O louco, ó. Ó, teorias tibetanas aí na sua mente, Filipinha. Faga! Você fez meditação mesmo? Eu já. Qual? Eu fiz budismo tibetano. Fiz, parece que eu lutei, né? Tipo jiu-jitsu. Praticou? Pratiquei. Fiz as práticas durante um bom tempo. Quanto tempo, mais ou menos? Foram uns dois anos seguidos direto. Te perigou bem? Você sentiu? Muito. Muito. E tem um detalhe. Acelera muito a tua psique. É um... Parece... É muito louco isso. Mas em como isso? Acelera a tua psique no sentido... Deixa eu dar um gole. E aí, tu gostou dessa cerveja? Fala aí. É uma cerveja que é de cannabis, mas não tem THC nem cannabis na cerveja. Ela só tem um... Ela simula o gosto. Ela simula o gosto. É só... É só... E o que você achou? Pode ser honesto. É bem boa. Bem boa. Parece uma... Aquelas... Aquelas belgas. Tipo a... Não posso falar a marca. Só se ela me der umas. Inclusive essa aí... Aí eu falo. Patrocina a gente que a gente fala o nome. Mas sabe uma cerveja bem boa? Eu gosto. Aí... América Latina, Peru, Cusquenha. Eu gosto. Tem aqui? Tem. No Brasil tem. Aquele reconsíto lá tem. A gente tomou aquele dia, né? Ah, verdade. Estava gostoso, cara. Né? Naquela reunião lá. Mas fala aí. Como que aumenta a sua psique? Assim, em que sentido? Acelera a tua... A tua capacidade de compreensão de você mesmo. É complexo isso? Não, eu acredito nisso, cara. É... Em todos os sentidos. E aí você começa a perceber que a prática mesmo não é ali. Ali você aprende a meditação, né? A prática é o dia a dia. É no trânsito, é nas situações de trabalho, é quando você é contrariado. Eu tenho uma filha pequena de dois anos, ela é contrariada. E eu sinto por ela contrariada. Mas, assim, ela puxou a você, você acha? Eu acho que sim. Algumas coisas, sim. Inclusive isso. É. A reação a ser contrariada. É, talvez. É. É. Mas o que que é? Raiva? Ela... Ela às vezes não liga. Mas quando ela liga, ela liga de verdade. E tu é assim? Eu sou, cara. Ela não liga pra nada, às vezes. Mas tu não tem cara de ser um cara irritado, assim. Mas eu sou. É? Sou. Puta, é foda. É uma incoerência. Mas é um problema? Foi um problema pra você? Ou é um problema pra tu, isso? É. É. Mas o que que é? No trânsito? No trânsito é um problema. Você puxa briga com as pessoas, isso? Sim. Trabalho também? Com idosos, principalmente. Eles andam devagar, na frente, porra. Não, geralmente, porra. Não tem arma, né? Quem? Idoso. Ah, sim. Idosas, mulheres, então menos ainda. Que mais puxa o briga. Verdade, 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 verdade. Falou tudo. Mais fácil, né? Tô brincando, cara. Basta empurrar e... É. Não, mas eu já briguei no trânsito. Mas assim... De sair do carro e... Sim. Como foi? Foi... Sabe que eu ainda tenho uma imaturidade de ainda falar pra vocês, assim, com uma certa... Um certo orgulho que eu fiz? Eu não sei o que que é ainda. A gente pode avaliar, talvez. Se tem alguma... Se tem um fundo de verdade. Então, mas... Porque não é legal você sair em vantagem, mesmo que saia em vantagem, numa situação que você tá certo, mas é uma situação que poderia dar uma merda muito grande. Né? Essas situações podem sempre escalar rápido. Ela acabou saindo por uma coisa, assim, muito louca. Tipo assim... O cara deu uma regada, porque eu catei um bloco de... Dentro de uma caçamba com concreto, com tudo, e saí correndo atrás do cara. Ele bateu no seu carro? Não, ele me deu uma fechada. E... Eu não tava querendo brigar com ele, cara. Eu falei assim... Não, cara, desculpa. Não sei o que, desculpa o caralho, não sei o que. Ele emparelhou. Aí eu falei assim... Tu quer brigar? Ele falou... Quero brigar. Então encosta ali. Aí na hora que ele encostou, eu passei do lado e fiz assim... Otário! Fui embora, acelerei. Fui embora. Aí o cara foi e veio voado. Eu falei... Puta, agora eu vou ter que sair na mão. Aí... E era um boy... É... Boy executivo. Grande. Aqueles de camisa social. Saquei. Num carro, um sedã, assim... Qual é que é? Já puto. Mano! Aí, puto, ele veio e eu entrei na ruinha. Eu vi uma caçamba lá na frente, assim. Eu falei... Pronto. Tá resolvido. Se ele não tiver armado, tá resolvido. É, isso é um dos problemas, né? O cara pode ter uma arma. Um trabuco. É. Ou o seu... Ou o seu... Mestre Shaolin. Ou o seu... Mestre Shaolin. Linde das artes marciais. Ou, cara... Nada. Só de ter rolado, cara. Isso é uma merda. É uma energia onde eu fui... E eu conto, assim, da gente dar risada. Não, nível de adrenalina... A gente dá risada, porque é engraçada a história. Porque aí eu vou, cato a porra do bloco. Saio correndo... Porra! Quer meter o louco aqui? O maluco aqui agora! Correndo com um ari... Tipo um ariate correndo com um bloco de concreto, assim, atrás do cara. O cara pegou, entrou dentro do carro e saiu arrancando, cantando pneu, assim. Do lado de casa. Do lado de casa. É... Mas, assim... E isso é uma das coisas. Tipo assim, porra... Isso tem muito tempo, mas... Agora, por exemplo... Se eu faço uma coisa dessa... Sou pai de uma menina... Eu vou me privar... De ver o crescimento dela. Talvez. Né? Pô, sei lá. Assim como o meu pai foi privado de conhecer o meu crescimento. Você tem essa história. Então você... Você devia... Eu tenho esse signo da violência marcado na minha história, da minha família. Eu nunca contei essa porra em lugar nenhum direito. Mas, pô, meu pai foi assassinado. Você conta essa história. Já te contei. Você me contou. Já te contei. Mas, conta aí, cara. Cara, meu pai... É... Ele... Ele e minha mãe saíram. Eu tinha dois meses de idade. E eles saíram pra comemorar, acho que um emprego que meu pai tinha conseguido e tal. Lá numa churrascaria em Petrópolis. É... Ou no hotel Quitandinha lá. O famoso hotel Quitandinha. Onde foi o cassino Quitandinha. Eles estavam lá comemorando com um grupo de amigos e tudo mais. E aí, na saída, um amigo do meu pai, que era namorado da minha tia, irmã do meu pai, foi fazer xixi do lado de fora da churrascaria, mas tipo uns... 100 metros pra frente da churrascaria. E aí, um cara que tava lá, enguiçou com ele. Entrou numa e sacou uma arma lá e entrou querendo arrumar uma briga e do cacete. Meu pai chegou perto já. Como ele era grande, ele já ganhou o bala de cara, assim. Aí já caiu e minha mãe foi correndo lá pra perto. Isso que eu tô te contando agora da parte da minha mãe, eu fui saber já mais velho. Porque foi uma conversa que eu tive com a minha mãe já bem adulto, já com 30 anos praticamente, e que eu perguntei pra ela como é que foi mesmo, né? Que você queria saber, né? Como é que tinha sido o dia mesmo? Porque eu sabia, assim, por alto, aconteceu essa briga e tudo mais. E ela contou essa parte, que é muito doida, né, cara? Que aí o cara foi e minha mãe chegou perto, assim, ele apontou a arma na cara da minha mãe, assim. Aí minha mãe falou assim, segurou no cano do revólver e falou assim, não me mata, eu tenho um filho de dois meses pra criar em casa. Aí foi, tirou a mão da minha mãe do revólver e puf, deu mais um no meu pai no chão. Que acho que é o tiro que mata meu pai mesmo naquela segunda... Que merda, irmão. É. Caralho, que merda, hein? Que merda. Eu tinha dois meses. Que merda. E, então, porra, por eu ter esse signo da violência marcado já na minha família, eu não deveria nem rir dessa parada que rolou comigo no trânsito. Mas rir, no fundo, é uma forma de você olhar e falar assim, puta, é ridículo. Porque é assim que a gente tá vendo, puta, é ridículo, cara. Eu peguei um bloco dentro de uma caçã. É uma loucura, né? Não, é engraçado a forma como eu tirei o cara. Porque dá vontade, é um boyzão, o caralho. Mas nem tirar o cara é legal, porque a gente não sabe o que é o dia do cara. A gente não sabe o que o cara passou. Gente, pode às vezes estar, sabe o quê? A avó dele deitada ali no banco de trás, precisando de socorro, mano. Eu não vi. Mas, cara, posso só fazer uma mini análise. Você pode falar que eu tô viajando e tal. Mas, no meu caso, como eu já vi no caso do Yuri até, que tem assuntos com os pais, a gente, às vezes, inconscientemente, tenta repetir a mesma coisa do pai, entendeu, cara? Às vezes, um comportamento ou uma parada. Assim, inconscientemente, cara. E você, às vezes, inconscientemente, tá tentando repetir o mesmo cenário que aquilo aconteceu. E você devia evitar... Por isso, você devia evitar muito esse traço comportamental. Do jeito que você conseguir, sempre que você notar que você... É um sinal de alerta. É, você piscar na sua cabeça um sinal de alerta, você fala, não, peraí. Não, e tem meu avô, o pai da minha mãe também, que era um puta... Cara louco também, assim, do ponto de vista de agressividade. Não com a gente, mas na rua, brigava, saia na mão, andava trepado. Que era, porra, normal, né? Tipo, assim, no avô, sempre maquinado, né? Sempre armado. Então... É teu pai também? Era um cara que andava armado também? Não, não. Meu pai era brigão da rua, assim, tipo, garotão da época dos anos 70, né? Então... Ele fazia? Ele era o quê? Meu pai era engenheiro... Ele formou engenheiro civil... Civil, não. Engenheiro elétrico. E ele era... Ele cresceu no mesmo bairro que o Gilbróder. Ah, é? É. Gilbróder era do mesmo bairro que... É, Itamaraty, Cascatinha. Não dá nem pra acreditar que você é de Petrópolis, sabe? Por quê? Sei lá. Parece que eu sou de onde, então? De São Paulo. Porra, é mesmo? É, mas assim... É mesmo? Eu não acho que você parece que é de São Paulo, mas sei lá. Eu acho que é por causa do Boça, talvez, que eu faço essa associação, assim. Não, eu fico até preocupado, porque quando eu chego lá agora, a galera vai falar assim, pô, tá virando paulista, meu irmão? Eu falo, por quê? Porra. Mas você vive aqui há tempo pra caralho, né? Vivo. E você acostumou? Eu vivo há mais tempo aqui do que eu vivi lá. Você se acostumou já? Pô, eu gosto muito daqui. É? É. Melhor do que o Rio? O tempo daqui não te... O frio aqui não te irrita, não? Era um pouco? Nada. Não? Não, eu gosto de frio. Petrópolis é frio também, um pouco. É, eu gosto de frio também. Eu acho que o frio bem... Eu acho na medida certa. O Brasil é na medida certa. Tudo, né? Tem um momento certo pra tudo. Nada é extremo, tirando calor, né? É. No verão, o resto, nada é extremo. É, porque às vezes eu esqueço que tu é de Petrópolis mesmo, né, cara? Eu sou de Petrópolis, dos Alpes, do estado da Guanabara. Lá é muito legal. É histórico. E o meu pai era do mesmo bairro que o Ju Brother, o Itamaraty, que foi a meca da Soul Music em Petrópolis. Nos anos 70, quando começou o movimento da Soul Music, a Black Music, com os bailes da Pesada, o falecido Big Boy e Ademir Lemos, começaram a fazer o movimento dos bailes. Primeiro o Big Boy, né? Ele era o programador, o Disque Jockey, das principais rádios do Rio de Janeiro nos anos 70, né? Quem era o cara? Big Boy. Big Boy, é. É. Eu não vivi essa época. Eu tô te contando coisas que eu aprendi com o Gil Brother e lendo. Tem literatura sobre isso. É, engraçado você falar disso. Aquele livro Batidão, História do Funk, acho que é Silvio Ed, agora eu não vou lembrar o sobrenome do cara, mas é um puta livro que conta a história de como surgiu o funk carioca. Ele é oriundo desse primeiro movimento black dos anos 70, que é esse branco que trazia disco de Soul Music pra colocar na programação que ele tinha na rádio, porque veja bem, as rádios eram a grande divulgadora de música naquele momento. Não tinha Spotify, MTV, porra nenhuma. Então era ali que lançava os discos de bandas de rock e da porra toda. Não, tinha que tocar na rádio. Tinha que tocar lá, era o único lugar que tinha pra tocar. Mas é engraçado você falar isso, que você é muito ligado nesse negócio de black music assim. Sim, tá no sangue. Meu pai era frequentador dos bailes e o Gil frequentava também. Sim. Foi ali que o Gil amaguamou aquela história dele com a Soul Music, porque o Luiz Guarani, fundador da Furacão 2000, o equipamento dele era usado lá no baile do Palmeira, no meu bairro. Entendeu? Então era o baile mais famoso de Soul Music, de black music da região serrana. E o Rio de Janeiro subia pra ir, as equipes do Rio todas subiam pra ir pra lá. E aí começou o movimento das equipes de som, de discotecar. Equipe de som era aquele carro com som? Não, eram as equipes que traziam som e traziam discos importados. Eles tinham essa competição entre os DJs, tipo o Big Boy era um DJ, o Ademir Lemos era outro nessa época. Eles tinham a competição de ter o ineditismo de lançar uma música Soul Music no Brasil, por exemplo, trazer um disco que um cara indicou pra ele de uma banda mais lá do B, que é um puto estouro. Ele vai lá e coloca no baile, a galera dança pra caralho e aquilo que era a competição das equipes, entendeu? E também o barulho que ela fazia, né? O barulho que ela fazia. Assim, o sucesso que ela fazia. É, o barulho de som também. O equipamento de som. Se era bom e... Era potente. Potente, né? E a Furacão 2000 começou em Petrópolis. Que doido. É, com o Luiz Guarani. E essa é a geração do Gil. Do Vanel, Luiz Guarani, o Gil e meu pai, no mesmo bairro, ali nesse clube. Então, eles eram amigos de infância, meu avô era bananeiro, o pai do meu pai era bananeiro, vendia banana na feira de Petrópolis. E o Gil ajudava, às vezes, meu avô a carregar o caminhão quando ele tava indo pra feira. Aí meu avô ajudava ele, ele chegando da noitada. E o Gil te contou essas histórias? É, é. O Gil. Que doideira. Então, eu tô falando isso porque eu lembro a primeira vez que eu fui encontrar com o Hermes Renato pra ser roteirista. E daí, tipo, tava todo mundo mega sério, assim, mega tenso, mega fã de vocês, assim. E daí, você colocou um vídeo de breakdance e ficou mega sério olhando, assim, deu um silêncio. Ele falou, se tem uma coisa que eu queria fazer, é isso aí, ó. E aí, tipo, era um b-boy, assim. E eu falei, caralho. Eu falei isso. É? De onde que veio isso? E daí, você... Era um vídeo de break? É? Deve ser aquele wide style. Você falou, se tem uma coisa que eu queria fazer na minha vida, era isso aí. E eu falei, caralho, de onde que veio isso? Mas é uma das coisas que eu gostaria. É isso, dançar pra caralho, tipo, b-boy, pegar onda e tocar guitarra. E você nunca foi atrás de nenhum... Por que você não faz alguma dessas coisas? Dá muito trabalho, assim. É verdade, mas... Dá trabalho. Imagina, tocar guitarra, olha... Porra, cara, tu tem que pegar teu dedo e colocar naquelas buraquinho ali, meu irmão, certinho. E numa música, são várias vezes que tu coloca o dedo direitinho no buraquinho certinho ali em cima do fio. Mano, tem que se fuder. Muito difícil. Não, música é uma parada que eu admiro muito. Você fica chateado de que você não toca no Massacration, por exemplo? Não, de forma alguma. De forma alguma. Não, porque assim, deve ser divertido também, né? De forma alguma. Você participa dos shows, né? Sim. É meio cansativo. Hoje em dia, pra mim, já é meio cansativo, porque eu faço uma parte muito claunesca do show, entendeu? E aí, porra... Física pra caralho. É, e cara, hoje em dia, porra, tô com 40 anos, ficar acordado até duas da manhã, às vezes... O show do Massacration num festival é às duas. Então, eu durmo e acordo pra ir fazer o show. Sim. Aí, tipo, puta... Tu faz alguma preparação? Não, sério. Não, não faço. Nada? Você não fica sem que você come um pratão de comida antes de ir? Nada, nada. Cada vez é uma forma diferente. Cada vez é uma forma diferente. Tipo, não vou... Não, a única coisa que eu faço de igual sempre é cagar no hotel antes de ir pro show, porque cagar em banheiro de camarinha é vacilo. Com os amigos, com as equipes técnicas que vão trabalhar lá também, entendeu? Tem toda razão, cara. O cara já sai cagado de casa, entendeu? Porra, já cagou no hotel, já fez isso, se lavou, sacou? Porque no hotel, geralmente, porra, tem uma duchinha higiênica lá, ou então tem um banheiro pra tu tomar uma porra de um banho, entendeu? Não vai com o cu fedido pra porra do show, porra. Aí o cara sua lá pra caramba lá no show. Porra, trabalha no meio daquela galera. Depois vai lá, porra, a galera toda dentro do camarim com aquele cheiro de bunda do caralho, entendeu? É foda, é complicado. Bom, isso me lembrou uma história, me lembrou uma história que é surreal, que realmente existe, cara. Vocês procuraram na internet, tem aquele qui contando pro Jô Soares que ela cagou numa caixa de pizza num show e jogou pela janela. Sabe o que eu fiz? Legal isso aí, é bem parecido com uma minha. Eu, no Piauí, em Teresina, puta, um calor de filha da puta, cara. Banheiro, na verdade, pra cagar não faltava, mas nenhum trancava a porta. Era tipo, era várias baiazinhas, igual um vestiário, porque o camarim era bem grande assim, e tinha muitas baias assim pra cagar, mas nenhuma trancava. Então, caguei de pé, segurando assim a porta. Caralho, de pé? E eu já descobri que não fui eu o único que cagou de pé, não. Mas de pé? Gordo tem uma história de cagar de pé. Mas de pé é meio inclinado, né? Gordo, gordo, é. Mas de pé é um pouco inclinado. É, porque é pertinho da porta, né? Mas você fica pondo pra acertar o vaso, né, mano? Porque senão você vai acertar o chão. Então, aí você... Caralho, cara, é uma tortura. É, aí caguei de pé, segurando a porta, esse meio de pé, assim, e aí eu olhei pro lado e não tinha papel. Aí fui assim, meio esgueirando assim, não tinha papel nenhuma das baias, assim, dos banheiros. Aí eu tinha aquela meia de tênis esportivo, assim, aquela meia que só cabe no pé, a um sobe pra canela, eu encaixei ela direitinho, assim, na mão, assim, ó, e limpei com a meia soquete. É soquete, né? O nome daquela porra? É, você tem que escolher alguém que fala, né? Meia ou... Qual é a outra parada? Meia ou... Meia soquete. Meia soquete. Não, mas... Meia ou camiseta. Meia ou camiseta que você tem que escolher, né? Nesse momento. Pra se limpar. Você tem que fazer uma escolha, né? Cueca também? Cueca. Meia ou cueca. Era meio cueca, esqueci. Meia ou cueca. Não, a meia. É, meia. Porque eu fico sem meia. Sim. Pra você, nunca teve essa opção que você não usava cueca pra sua vida. É, às vezes eu não usava cueca mesmo. E desse trocar na MTV, a galera tinha que fechar a pote, sair todo mundo, porque ele tava sem cueca. É mesmo? Eu não gostava. O que contou isso aqui, né? Eu só não gostava de usar cueca. Eu já tinha acostumado a não usar. Agora eu uso. Já. Mas uma época eu não usei. Eu usava jeans, né? Meio sem cueca. Uma merda, assim. Tipo... É uma coisa meio... Sei lá, né? Tipo... Até no exército que eu já fui, sem cueca, uai. E aí, qual foi? Puta, exército, os caras com laxa pra caralho. Mano, tem... Aí, mano, é uma esquete sempre. Podia ter uma esquete no zorra total de alistamento militar. É, cara. Sabe aquela assim... Hoje, tomara que não venha nenhum aqui daquele jeito. Pô, da semana passada veio um com a calça cagada, sem cueca. Mas, no dia que eu fui, o cara foi com um corte de apendicite até aquele... Puta que pariu! Que merda é essa? O que você tá fazendo aqui, rapaz? Com esse corte na barriga? Filha da puta! Esculachando o cara, o cara chegou com uma operação. Aí, os caras, quem tem operação, né? Quem tem raio-x da cirurgia, aí todo mundo levanta a porra do raio-x, né? Quem tem tatuagem? Aí, os filhela puta lá com tatuagem. Aí, é... Eu... Como eu achava que... As pessoas botavam um terror, né? Elas falavam que você tinha que ficar nu. Aí, se o capitão lá, o sargento, visse seu pau subir, ele dava uma... Com a régua no teu pau, né? Ele batia com a régua. Aí, eu falei assim, caralho, vai chegar uma hora que vai ter todo mundo que ficar pelado mesmo? Então, eu já vou sem cueca, foda-se, né, cara? Só que chegou lá na hora, o cara, é óbvio, falou, é todo mundo de cueca. Aí, eu era o único que tava pelado, assim. Gordo, gordo pra caralho. Foi foda, galera, foi foda. E aí, eu tive... Eu quero que... Minha irmã, o que ele falou? Ele falou, porra, gordinho, porra! Tu vai ter que doar 30 quilos de alimento quando sair daqui, hein? Caralho, faz... Não, mas ele não zoou, porque todo mundo ficava meio de costas, né? Tu lembra, tu lembra as palavras. É, ele não zoou exatamente, assim. Ele só ficou, porra, gordinho, faz aí direito, hein? Tá fazendo tudo errado, gordinho? Vai doar 30, não sei o quê. Eu lembro dele falando bem isso, mas eu tive que fazer uns exercícios, né? Não, ia ser muito bom. Mano, o cara pelado, os caras ficam de cueca com o cara pelado. Mas todo mundo, é... Todo mundo tava num círculo, a gente não ficava enfileirado. De qualquer maneira, a gente pode estar em triângulo. É, e aí todo mundo ficava meio olhando pra parede, mais ou menos, entendeu? Não, o alistamento militar é sensacional, mano. É sensacional. É muito engraçado. Eu vi, assim, uns caras que no meu bairro eram um Zé Ruela do caralho. Mas lá dentro, o cara já era militar. Ele era um ano mais velho do que eu. Então, ele tava lá de soldado, raso, uma porra lá. Dando altos esporros, assim, na galera. Tava chegando pra se alistar. Ele me viu lá, ó. Passou um pano. Mas eu arrumei uma peixada, né? Como que fala? Arrumei um... Um negócio pra sair. É. Aos 45 do segundo tempo. Sacou? Tipo, meu avô falou assim, não, do que se vira? Vê aí que tu arruma. Eu não vou mexer pauzinho, né? Eu não. Tu que se vira. Falei, tá bom. Aí eu fui atrás. Aí tinha um amigo que era... O pai dele era polícia civil. Não sei o quê, bababá. Corri atrás, assim, lá e consegui. Mas tu achou que tu ia ser escolhido pra servir? Não queria correr o risco. Hoje em dia, eu falo assim... Eu penso comigo que eu gostaria até de... É, foi o que eu falei. Eu gostaria de ter o conhecimento, de saber... Cara, olha só, não sou nada armamentista. Nem eu. Nada disso. Mas eu gostaria de ter o conhecimento, de saber... Exato. Mexer naquilo. Exatamente. Igual hoje em dia, quando eu... Pô, eu fui aprender a dirigir muito tarde. Então, porra, hoje em dia, minha avó insistiu pra eu fazer Senai, mecânica. Pô, eu gostaria de ter feito mecânica. Sacada mecânica de carro, assim. Claro, pô. Tem toda a razão. Pô, acho maneiro... Ainda dá tempo. Não, e é maneiro. E é maneiro. Não. Não. Ainda dá tempo. Chama ele pra ser seu parceiro na parada dele. Eu vou fazer um curso de campo desse, de tipo o John Wick, aqueles. Você pega a arma, vai correndo, pá, 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 pá. Ia me amarrar se você quisesse fazer junto, pô. Porra, eu acho maneiro. É. É uma coisa que eu acho ótima. Eu também não quero ter arma em casa. Não quero ter nada. Mas, na época, já, eu queria servir. Você acredita? Porque eu achei que era um jeito de eu, sei lá, entrar em forma. Ah, não tem jeito melhor de entrar em forma do que luta. Não, mas no exército. Ah, no exército, então... Servindo, é. Se eu fosse lá, ficar um ano, né, treinando alguma coisa... Eu lembro sempre daquele filme, o Nascido para Matar, né, do Chile Kubrick. Mas não... Não, não. Sem o final feliz. Mas aquele cara era... É, não. Muito escroto, aquele sargento lá, né, porra. Mas, então, eu achava que... Mas os caras não quiseram que eu fui eliminado, porque eu era muito gordo e tinha pé chato. Eu tenho pé chato. O cara falou, pé chato, tem pé chato. Não, o cara olhou para a minha coluna e cismou que eu tinha uma parada na coluna e eu falei, tem. Tem. É. E aí o cara, ele continuou. Puta, que pariu! Caralho! Que cicatriz é essa, cara? Pode ir embora os outros. Fica aqui, eu quero ver essa cicatriz. Me traz uma lupa aí, um microscópio. Puta que pariu! Porque eu não parava. Coitado. Não, mas o cara realmente tinha uma cicatriz gigantesca. Tipo assim, numa triagem, era para ele ter falado, olha, eu tenho uma cicatriz aqui de uma operação e tal. Parecia que tinha feito uma necrópsia. E tu vai para o Rio ainda? Tu vai para o Rio ainda? Porra, tem um passo que eu não vou, cara. Tu não tem família lá? Amigo? É, eu tenho família assim, mas é, mas a minha tia, irmã do meu pai, meus primos, tem duas primas, e o restante é mais distante, família tipo segundo grau assim, sabe? Tudo lá, tudo lá. Não, a minha mãe e meu irmão estão para o interior, interior de São Paulo. E a tua filha, cara? Quantos anos que ela está? Dois anos e quatro meses, três meses. E tu, está se amarrando em seu pai? Porra, sensacional. Mas tu está casado? Estou. Aí, aqui, olha. Parabéns, porra, parabéns, cara, é demais. Sim, é demais. E como é que é a tua rotina? Um beijo para a Mia, um beijo para a Carla. Mia é a sua filha? É. E Carla é a esposa? Carla é a minha esposa, amores da minha vida. Pô, demais. Você tinha um lance muito forte de querer ser pai mesmo, né, cara? Sim. Tipo, você me contou justamente pelo que aconteceu, você não conheceu seu pai muito, você queria muito viver isso assim. Não, eu nunca... Também. Sinceramente, eu nunca planejei na minha vida, quando eu era solteiro, por exemplo, eu nunca ficava assim, tipo, caralho, como é que vai ser um dia que eu tiver um bebê no colo? Tipo, nada a ver, assim. Nunca pensava nisso. Na verdade, só pensava onde que era a próxima. É, cara, eu entendo. Entendeu? A lance é que eu não imaginava que eu ia casar, tipo, com uma cerimônia de casamento. Puta, eu falei isso para o Fausto uma vez. Eu falei assim, porra, caralho, se tem uma coisa que eu não vou fazer na minha vida é casar numa cerimônia com aquela porra daquele terninho, e o caralho, o esmoque, o cacete. Ele falou, olha, cara, olha que a gente paga com a língua, hein, meu irmão? Ele falou isso para mim. Foi exatamente o que eu falei. Aí, olha, escuta, aí, por dia que eu fui entregar o convite de casamento para ele, ele chegou e falou assim, Porra, lembra aquele dia que tu falou para mim que eu não ia entrar de terno numa cerimônia de casamento? Você fudeu, hein? Aí a gente deu risada e tal. Não é isso? Casamento é tipo piscina gelada. Quem está dentro fica para quem está do lado de fora. Vem, está tranquilo. É maneiro. Entra aí. Quanto tempo. Estou brincando. Eu amo a minha esposa, eu amo o meu casamento. Eu só tive a minha... É, a gente só teve a minha porque a gente se ama e está casado. Eu não teria a minha... Eu não teria uma filha se eu não tivesse um relacionamento estável, assim. Não imaginava por conta disso, porque eu vivia a vida de solteiro até então. Depois que eu conheci a Carla, casei com a Carla. Aí eu falei, não, agora faz todo sentido, né, ter uma filha. Ter um... É, procriar. Não é isso. Ser um pai também, acho que bateu forte depois, né? Não era uma coisa que você planejava muito, não sei. Não, mas depois que casei foi uma coisa que começou a ficar muito forte, assim. Então... Quantos anos de casado que você está? Fez sete anos agora esses dias. Sete anos? Porra! Bastante, hein? Bastante tempo, hein? A crise dos sete. Ah, a crise dos sete, é? Que chama? E o que... Que as pessoas terminam com sete anos? É, do seis para o sete dizem que o negócio é feio. Cara, eu acho que o máximo que eu já fiquei num relacionamento foi uns três anos. Três. Mas antes da Carla, eu acho que o máximo que eu tinha ficado era isso. E como é que tu soube que... Era isso? Tu queria se aquietar mesmo ou foi uma coisa que aconteceu ao acaso? Já estava mentalizando isso com uns... Quarenta? Quarenta, hein? Uns trinta e... Não, eu estava com vinte e oito, mais ou menos. Vinte e nove. Eu já estava... Puta, caralho. Eu estava um dia, assim, na Vila Madalena, tomando chup lá. Naqueles bares lá, sozinho na mesa, assim, tipo, lobo solitário. McQuaid. Eu gostava, achava maneiro. Cada dia era uma coisa diferente, né? Mas tu consegue ficar, assim, sem... Consigo. Que as pessoas te reconhecerem e falarem alguma coisa? Ou você gosta disso e abraça? Cada vez menos. Depois da Record também ficou cada vez menos. Não, mas eu estou falando nessa jogada de lobo solitário, assim. Você conseguia ficar meio... Disfarçado, né? Naquela época eu conseguia, né, porra? Óbvio. Hoje em dia, primeiro por eu ser casado... Mas isso eu te fazia sete anos atrás. Mas se eu for em algum lugar hoje, sentar num lugar para beber, por exemplo, daqui a pouco, eu acho que... Em São Paulo, por exemplo, não demora muito, alguém vai lá me abordar. Você te incomoda? Não, é uma honra. Mas tem muita gente que fica querendo brigar com você também, encher seu saco? Não, não. Brigar não. É? Porque tinha um cara que morava comigo, que eu falei hoje, que do bagulho da petrolífera lá, sabe? Que era da... Ah, sim. Esse cara morava comigo, ele falava que ele te encontrava no Sumaré sempre, e ele falava, eu sempre ficava encarando ele para ver se ele saia na mão comigo. O cara era o maior seu fã, assim. Ele queria ter a história de ter brigado com você, cara. É mesmo? É. Engraçado você falar isso. Não, porque... Eu não sei, né? Às vezes as pessoas têm uma coisa meio com... Antes de eu chegar nisso, a gente está falando o que antes? Se você era o McQuaid. McQuaid. Ah, tá. Só para terminar. Quando eu era mais... Para terminar sobre esse assunto, depois eu te falo sobre a questão da provocação. Aham. O fã. Quando eu estava com uns 28, 29, eu estava meio já... Um dia lá, eu estava lá na Vila Madalena, lá. Eu falei, puta, cara, isso aqui já... Para mim, está começando a perder a graça, já. Já não tem mais muito sentido, assim, solteirão aqui e tal. Quero construir alguma coisa, sabe? Ter um... Alguma coisa... Além de ser isso aqui, esse boêmio. Sabe? E aí comecei a prestar mais atenção, frequentar lugares... Eu passei a não ter mais paciência com balada, por exemplo. E aí é natural que a coisa comece a... Atrair a mesma energia que ele está procurando. Exato. E aí aconteceu que eu conheci a Carla lá em Vila Madalena, por incrível que pareça. Tomando um chope. Ela com um grupo de amigos... Com um grupo de amigas e eu com um grupo de amigos. E aí a gente estava em mesas separadas e trocamos ideia. É, o lugar, na verdade, não importa. Era a mentalidade que tu estava no lugar. Sim, não, vamos dizer, não era uma balada, por exemplo. Sim, estou ligado. É, balada é um pouco mais difícil. É. Legal. Aí, voltando sobre a provocação... Eu sinto, sim, que às vezes as pessoas me provocam. Só para você ser um personagem, assim, a galera quer... Ele não é da zoeira? É. Eles não são da zoeira, o Hermes e o Renato? Eles não gostam da zoeira? Vamos ver se eles gostam da zoeira mesmo. Futebol? Não dá. Todo mundo marca você sempre, sim. E eu sou foda na bola. Se tem uma parada que eu sou foda é na bola, mano. Eu jogo pra caralho. Sou enjoado. Eu jogo qualquer pelada do planeta. Se eu me colocar agora pra jogar, depois da cerveja, uma pelada com alguns jogadores profissionais, eu não faço feio. Eu e o Adriano. Lá do grupo do Hermes e o Renato, lá o Franco também joga bola. O Bruno. O Bruno é um goleiro claudicante. E o Marco é um grosso. O Fausto também jogava bola. A gente toda jogava bola. Jogávamos bola, assim, com frequência, né? Mas eu sou um caso à parte. Sou um craque. Tipo o Falcão do futsal. Isso é sarcasmo ou é verdade? Um pouquinho menos. Não, mas eu jogo bem mesmo. Eu jogo bem. Eu sou um cara habilidoso, cara. Me considero um cara habilidoso. Mas eu vou te falar, você não é... O engraçado é que você não é exatamente o protótipo de... Jogador? Não. Forma física, assim. Mas você tem muito... Preparo físico, parece, né? Porque fazer show do Massacration, jogar bola pra caralho, né? É tipo assim, eu não tô dizendo assim, não é sarado isso. Não tá em forma, assim, de sarado. Não tô, não tô. Mas parece que tem bastante... Não, mas eu não tenho jogado bola agora. E nem feito show. Mas vendo agora, você deu uma boa emagrecida, né? Tu acha? Eu acho, cara. Desde uma época que eu te vi lá na Amada Foca, eu acho. Acho que daquela última vez na Amada Foca foi quando... Porra, faz um tempo já. Talvez, talvez. Eu acho que você deu uma secada, assim, né? É. Deu uma... Ah, eu oscilo. Entendi. Eu oscilo. É. Já me conformei com isso. É. É, mas eu tenho boa forma física, sim. Bom preparo físico. Bom preparo. É. Não, boa forma, não. Não, que eu não tô dizendo que você não tá em boa forma. Não, mas... Tanto você não tá em atlética, vamos dizer o que eu quis dizer. Eu não tenho uma forma atlética, mas eu tenho bom preparo. É. Eu corro. É. Você se cuida bastante, né? Eu corro. Todo o seu humor é físico também. Puxo ferro. É. Eu jogo bola, lutei jiu-jitsu. É. Sempre pratico esporte. Jiu-jitsu, é? É. Pô, maneiro, cara. Sempre pratico esporte. Sempre. É. Dá pra perceber, apesar de... Você não tem a forma atlética. Mas tem mobilidade. É. Sim, tem mesmo. E todos os personagens que você faz também requer muito fisicalidade, né? Tu usa pra caralho. Sim, eu tenho um amigo meu... É dança, é um monte de coisa que... Eu tenho um amigo meu que é foda. De teatro. O cara é... Estudou, né? É. Leandro Zapala, lá de Petrópolis. O cara é fodido pra caralho. Ele foi pra área do teatro performático, de dança. Cabeção pra caralho. Tá na Suécia, ele e a mulher. Eles fazem uns números performáticos, ele e a mulher. Leandro Zapala. Grande abraço, Leandro. E... Esse é o Old School de Petrópolis. Eu já aproveito pra mandar um abraço pra geral lá de Petrópolis. Jackson. Você tem que visitar lá, pô. De novo. Mandar um abraço pra geral. O Andrei. Andrei Agostinho. Black Belt. Tá aqui em São Paulo. E toda a galera lá que... Olha lá. Tem a galera lá do Crésio. Tem uma galera casca-grossa. Tá tu. Aí, ó. Uma galera. Fui lembrando, assim, de uma turma. Que é da galera do Leandro Zapala, que ele conhece. E o Leandro, ele é um artista performático. Ele e a esposa tem um número que eles rodam o mundo com cordas. O caralho é um negócio muito louco, assim, sabe? De cabeção, intelectual. E ele... Uma vez ele veio falar uma coisa comigo e ele falou assim... Cara, mas é impressionante, né? Como tu tem uma coisa muito claunesca, né? Inclusive até no teu jeito de falar, do teu jeito no dia a dia, né? Que é mesmo marcado. Não tem jeito. E é uma análise de um cara que estuda esses movimentos cênicos, dramatúrgicos. E ele percebeu isso em mim. Eu falei... É, realmente. Eu sou um cara caricaturado. Mas eu tenho comigo uma coisa de eu ficar sempre me provocando a fazer na sutileza. Então, às vezes eu consigo fazer coisas... Eu fico orgulhosíssimo de mim quando eu consigo fazer as coisas na sutileza. Porque no instinto eu já sei. Sacou? Quando você consegue usar uma técnica. Isso, eu fico muito feliz. E tem umas cenas minhas no Hermes e Renato que eu me preparei e tudo mais. Eu pensei nela pra caralho. São coisas imperceptíveis até, mas que você sabe. Não, tem coisas que são muito perceptíveis. Tem uma cena, por exemplo, que eu gosto pra caralho. Tem gente que... Inclusive o cara fez uma bandeira do Brasil com esse personagem que eu fiz. É uma cena de um minuto. Que eu fiz o personagem uma vez só. É o cara roubando uma máquina fotográfica no documento Trololó. Da pilantragem. Eu vou, pego a câmera e coloco assim. E engraçado que o melhor take não foi. Porque a gente riu tanto nos três primeiros takes. Só de eu fazer os primeiros movimentos, eu mesmo ficava com muita vontade de rir. Sacou? Da sutileza do ladrãozinho roubando uma câmera fotográfica no balcão. Sabe? Jogando o corpo assim, pegando o negócio, colocando rapidinho o negócio assim. E aí ele acelerava o movimento em algum momento. E aí eu já começava... Eu me dava vontade de rir. Aí os caras rindo pra caralho em cena assim. E aí eu não falei nada. Sacou? E aí, porra, eu fico feliz pra caralho quando eu consigo fazer isso. Mas o seu jeito todo é muito engraçado, né, cara? Tipo, algumas pessoas são assim. É inexplicável, cara. Algumas pessoas, elas simplesmente são assim. Mas eu acho que o Felipinho, ele tem o craft do negócio mesmo, cara. No Hermes e Renato tinha vários skets que às vezes eu imagino que vocês tenham feito na correria. Porque tinha muita coisa pra fazer. E às vezes nem é uma skete muito bem escrita. Mas a sua atuação, cara, deixa o bagulho engraçadíssimo, velho. Eu lembro de uma queda de pagode. Que é uma piada meio boba, assim. Mas a sua cara tocando o pandeiro, velho. Eu ria muito. Eu via que toda vez eu ria, cara. Não era... É, o Hermes e Renato tem isso, assim. Às vezes a skete não era tão bem escrita. Os Trapalhões também tinham muito disso. Sim. Não, no geral... Quem produz em padaria tem disso. No geral... Vocês no comédio tinham isso. Sim, pra caralho. Pra caralho. Tinha skete que vocês falavam, puta que caralho, cara. Eu falei disso pro Bento. Vocês falaram que o começo do comédio, o primeiro era sofrível. Você vê os primeiros, os dois, três, o primeiro episódio, velho. É sofrível, velho. Todo programa que produz igual padaria, skete igual padaria, pãozinho, tem dessas. O TV Pirata mesmo tinha umas sketes, assim, que você via falando... Vocês faziam em umas condições sub-humanas. É, aí que tá o detalhe. Mas eu acho que isso explicava muito o porquê também de fazer um skete tão ruim, às vezes. Acho que, na verdade, eu acho que era o que... Eu sei que era ruim ter essa limitação financeira. Mas eu acho que também era uma coisa que ajudava o humor, assim, entendeu? Porque eu odeio... Pra mim, eu odeio, assim, eu não gosto quando as pessoas associam ser engraçado com ter muito dinheiro pra fazer a parada. Que isso não tem a ver. Ao mesmo tempo, também, eu não gosto quando as pessoas associam ser engraçado a não ter dinheiro. Sim, mas eu tô dizendo assim... Porque é irritante também, é reducionista. Tipo assim, porra... Só é engraçado porque tu tava cagado, porra, tu tava fodido, tu tava quase passando fome. Tu era maneiro nessa época. Não, não, mas eu acho que os humoristas têm que ser bem pagos e a produção tem que ter dinheiro. Mas eu fico assim, não de você imprimir que tudo é super bem feito, super arrumado com grana. Às vezes, uma coisa é engraçada quando é mal feita. Não, tudo bem. É porque é engraçado, entendeu? Mas o roteiro é quem diz, a ideia é quem diz. Não é o... Mas eu acho que ser tudo bem feito deixa meio menos engraçado. Eu acho que regra é o que é o problema. Tem que ser assim. Tem que ser mal feito. Tem que ser bem feito. Já fodeu a porra toda. Quando... Fala pra mim. Tu tem que fazer. Já fodeu a porra toda pra mim. É, vocês tiveram que fazer porque não tinham dinheiro, né? Mas assim, eu sinto que o Emmys teve muito que se provar nas outras... Quando saiu pra fora, quando fez a temporada na Fox. Assim que... Até nas últimas temporadas da MTV que vocês não eram só um lance... Muitas coisas que a gente fez na... É porque assim, é um olhar completamente... Cheio de preconceito, né? Com relação ao trabalho da gente na... Na Record. Então, é isso que eu tô falando. Mas teve umas paradas muito fodas que a gente fez, cara. Que só dariam pra fazer com produção. Sim. Pô, tem uma cena daquele documento... É, repórter boato, motoboys. Sim, mas o que eu tô falando é... É incrível, cara. Mas o que eu tô falando é que mesmo com dinheiro pra ter a produção... Você não precisa deixar tudo bem feitinho. Às vezes uma fantasia escrota... Não, porque o humor, ele permite isso. Ele permite isso, tacar um boneco do prédio. Exato, exato. Não precisa ser um efeito 3D de uma pessoa caindo. É mais engraçado ser uma coisa meio mal feita mesmo. Um boneco. Um boneco, entendeu? Mas é isso que eu quis dizer. Cara, às vezes um antipython, quando eu era moleque, eu ria só do boneco. É, então é isso que eu quis dizer. Que nem sempre... Mas você sente que o Hermes teve que se provar, além do trash, assim, pra galera não... Não comparar com isso que era o começo, né? Que vocês estavam começando, não tinha tanto dinheiro. Vocês faziam caseiro. E a galera associava muito a isso. Só que vocês... Cara, vocês eram gênios do humor mesmo. De verdade, sinceramente. Tipo, vocês escreviam pra caralho. Vocês eram todos mega engraçados. Todos atuavam bem ali. E tinha... A galera pegava muito nessa coisa do palavrão e do trash, né? E não era isso. Vocês eram um grupo muito mais completo que isso. Vocês tiveram que provar isso de alguma maneira, acho. Acho que a gente não teve que provar. A gente provou porque foi natural o processo, assim. A gente não quis provar em nenhum momento. A gente não... Ah, então essa era a minha pergunta. Não tinha essa pretensão de provar nada. A gente só ia fazendo à medida que a gente tinha vontade de produzir aquelas ideias. Né? A gente sempre se cansou antes do público. Que é uma coisa muito boa. É. Porque você sempre tá à frente do seu público, assim. É. E... Eu achava que tinha pouco. Hermes. Eu falava, por que eles não fazem mais, cara? Porque a gente cansou. Ah. Antes do público. Entendi. E vocês ficavam... Eles falavam, porra, esse negócio de porno chanchada já deu. Era uma... Com a ideia nossa. A gente falava, não, mano. Isso aí já deu. Vamos fazer outras coisas. Vamos fazer sketch de outras coisas. De situação. Vamos testar. Né? É... Hoje em dia eu tenho vontade de fazer Hermes e Renato, cara. Porra. Mó vontade de gravar, tipo, um sátira de porno chanchada. Eu não entendo por que a Netflix não pega essa porra. Não, eu tô falando assim. O sketch Hermes e Renato. Sim, mas... Sátira de porno chanchada. Não, mas imagina que legal um... Jogo de carta, cassino, clandestino, não sei o quê. Essa onda. Sacou? Mas é sketch. Sketch. Igual eram os primeiros mesmo. Aqueles... O bingo da amizade. Aquele clima de porno chanchada. Porra, eles indo pra Praia Grande. Sacou? De TL, de variante, descendo. Vamos pra Santos. Hoje vamos para Santos. Vamos para Santos. Quero ver o mar. Não sei o quê. Aquela coisa de porno chanchada, né? Produzida em São Paulo. Fazer essas coisas assim. Mó vontade de fazer um roteiro. Aí tá aí, ó. Hermes, o Vingador. Renato desapareceu. Entendeu? Olha só. Tá, mas imagina... Esse é foda um filme da Netflix. A gente falou quando é mais... Hermes, o Vingador. Eu queria mais... Eu acharia mais maneiro... Isso sou eu, né? Falando. Mas se eles viajassem no tempo, assim... Uma coisa meio... Austin Powers? Bill and Ted, assim, entendeu? Eles viajam... E eles parassem... Bom, a gente tem a questão... Os dois personagens viajando através do tempo, de repente, no passado, no futuro... Ir pros anos 80. Ir pros anos 80, 70. Ou pros dias de hoje também, isso é engraçado. Virar um negócio meio Boogie Nights. Não, tipo, como se eles se deslocassem... Eles criavam a máquina do tempo... Mas aí virou desenha animada. Aí virou desenha animada. Mas se virou qualquer filme de Hollywood, tem essas pegadas, pô. Não dá pra fazer aqui? Daria. Eu acho que seria engraçado, pô. É... Porque daria... Pra todo mundo interpretar outros personagens também. Não, e dá pra passear por várias épocas. É. Seria maneiro, pô. Aliás, Netflix deveria comprar uma ideia, assim, cara. Pra fazer alguma coisa com vocês, assim, com o grupo, né? Ou a Netflix, ou a Prime, qualquer dessas. A Netflix vai tomando o cu, compra Hermes Renato aí, cara. Eu não entendo isso. Você tá esperando. Por que a galera não investe em alguma coisa pra reviver essas coisas? A gente tem que apresentar um projeto... Ah, vocês precisam apresentar um projeto, assim? Não é só vocês quererem, tipo... Não, não é mais igual na nossa época da MTV, que por ser o Hermes Renato... Vem cá, vem cá, vem cá... Aí a MTV era isso, né, cara? Chegava pro artista e falava... Vem cá, produz o que tu quer. No nosso caso foi isso. A gente tinha lá os nossos vídeos. Falaram, ó, vem cá e produzem o que vocês quiserem. E a gente ficou 11 anos trabalhando desse jeito. A gente só teve, assim, durante algum momento, o Zico falando... Faz alguma coisa diferente, assim, ó. A gente fez o Della Class. A gente fez as novelas. A gente só fazia programa de esquete, esquete, esquete. Aí chegou um momento que a gente falou... Faz alguma coisa diferente. A gente fez as duas novelas. Foi recorde de audiência no canal. Só fica abaixo... Sabe quantos pontos que deu? Deu quase três pontos de audiência. Caralho! Pra MTV é muita coisa. É, muita coisa. E pra um programa de grade, que não era o VMB. Sim. Que tem mídia pra caralho, espalhada pela cidade e tudo mais. Só ficou abaixo do furo mesmo, que já deu cinco. Deu cinco? Não, tô brincando. Deu nada. O furo dava um ponto. Tô brincando. E olha lá. O Sim, a Boça deu muita audiência por conta da questão de ser novela. De ser série, vamos dizer assim. É, que a pessoa acompanha, né? Acompanhou, cara. E era diário. E aí a reprise deu... Era diário mesmo? Eu não lembro. Na época? Era... Foi... Não, era... Semanal. 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 Pô, foi muito boa, cara. Proxeneta também do caralho. Proxeneta foi o aquecimento pro Sim, a Boça, né? Sim. As duas foram demais, né? É. Foi uma experiência da gente com um roteiro, com um arco dramático. Foi a primeira experiência da gente com um roteiro, um arco dramático de série. Uma das paradas... E assim, autodidata. Então, demais. Sacou? Mas acho que é por isso que vocês têm também. Muito louco que a gente fez exatamente o que é ensinado na teoria, depois que eu fui estudar roteiro. Falei, caralho, olha que na intuição, muito mérito do Fausto. Diga-se de passagem. A intuição dele era teórica. Fausto chegou a dirigir mesmo o Hermes? Chegou em algumas temporadas, chegou ele ser o diretor. Eu lembro que o Pepa dirigiu um tempo também. O Pepa também dirigiu. A Miriam. Grande beijo pra Miriam. Tinha um japonês que aparecia às vezes. Era o produtor. Um abraço pro Lecouque. Eu sempre vi ele no SBT, depois eu falava, olha o japonês do Hermes Renato. Um abraço pro Lecouque e um grande beijo pra Miriam, que foi nossa diretor. E um abração pro Guns, também, que foi nossa diretor. E onde? Mas o... Desculpa. Onde tá... Não, calma. Não, dá um randômico. Na novela, cara, uma das coisas que eu mais ri na vida, acho que foi aquela cena do Bob Mauley, que fica o cara pichando duas horas, assim, tá ligado? Tipo, uma música foda, daí a gente chega, quando corta, é um pichado de Bob Boscrito, Bob Mauley. É um Bob Marley mó tosco, assim, tipo, um cascão, assim. E genial, velho, muito foda. E onde que tu estudou teatro, cara? Eu estudei teatro fazendo. Eu sabia que tu ia responder uma coisa assim. Aí depois eu li... Me arranja só a água aí, por favor. Aí depois eu li um pouquinho. Stanislavski. Você leu mesmo a Stanislavski? A Stanislavski era de você usar... Assim, o clichê que todo mundo conhece é de você usar suas emoções pessoais para construir o personagem. Não tem isso? Tem. Da questão física também, que é total, que a gente estava falando de ser clownesco. E eu fui descobrir isso também com 37 anos. O que era clown ou o que era ser clownesco? Não, o que era clown, não. Eu vi palhaços do Fellini, que a gente estava falando ali fora, que tu nunca viu um filme do Fellini. É verdade. Esse filme é legal. É um monkmentary. É um documentário fake. Meio um documentário fake sobre a história de um palhaço, né? Dos palhaços e tudo mais. É maneiro. Maneiro pra caralho. O Fellini é muito louco. É. Mas é... Estava falando. E aí eu fui descobrir depois o que eu queria dizer, que era meio uma coisa arredondada nas formas de fazer, né? Vamos dizer assim. Mas o jeito do palhaço mesmo fazer. Sem problema nenhum com isso. Acho maravilhoso ser um palhaço. E você virou. Um palhaço foda pra caralho. Cara, eu acho que você, na verdade, é um bom ator, né? Nem um palhaço. Não, não. Olha, eu não tô querendo dizer que eu sou palhaço, nem que eu sou ator, nem porra nenhuma. O Jim Carrey é um palhaço? Ele foi preparado por um palhaço. Ah, é? Fudido. O Sacha Baron Cohen, ele é preparado... O preparador de ator do Sacha Baron Cohen é um palhaço francês, Felipe... Felipe. Só que um PH. Gourmet. Não tô lembrando o nome do cara agora. É um palhaço, cara. É um clown. O cara é fodido. E é aqueles caras que põem o ator abaixo de cachorro, sabe? Aquelas coisas, tipo, Fátima Toledo Style vezes 3, só que o cara tem um sarcasmo do palhaço. Sacou? É o cara que prepara o Sacha Baron Cohen. Sim, mas o Sacha Baron Cohen em si, ou o Jim Carrey... Eles são palhaços. São traços de palhaço, mas eles não são considerados palhaços, né? Não, não são considerados palhaços, porém eles são também. Sim, eles têm essa qualidade neles. Mas eles são atores. Se eles estivessem vivendo numa monarquia no século XIV, XV, eles seriam povos da corte. Sim, mas eu tô dizendo agora. Eles são atores. Mas igual você é um ator também, que tem qualidades claunescas no seu trabalho, mas você não é um palhaço, digamos. Você não pinta a sua cara, põe o nariz e se apresenta. Não, não, não. Você já atuou em filme de drama, assim? Não, eu tenho maior vontade. É? Pode me escalar. Eu acho que você arregaçaria. Pode me escalar. Eu também acho que eu arregaçaria. Quando... Não, pela experiência da vida, né? Assim, quando você tá mais velho, por isso que crianças que são muito valorizadas como elas conseguem ter essas emoções no cinema, porque elas não viveram nada ainda, entendeu? Então é muito louco quando você vê uma criança atuando super bem. Como é que ela tem essa gama de emoção que ela não viveu, nem tem de onde extrair muito, assim, entendeu? E o humorista, o comediante... Humorista, né? Ele tem uma bagagem, por conta do timing, do humor, que facilita no drama. Toda vez que eu vejo um humorista fazendo drama, eu vejo os caras voando. Nunca vi o cara apagando o mico. Já viu? Percebeu isso? O que eu lembro agora, eu não consigo lembrar de nada. Nada? O Jim Carrey? Não, você fez bem. Todos os papéis dramáticos. Você não consegue lembrar nada ruim. Os filmes, é, isso. Os filmes que ele faz dramáticos é por causa do filme, é ruim. Eu estava lembrando, tem um filme Homem do Ano com o Murilo Benício, o Agildo Ribeiro faz um bicheiro. Puta, que pariu, que personagem foda, cara, o Agildo Ribeiro faz. Um bicheiro. Eu não lembro desse filme, mas... Bom pra caralho. E o Agildo Ribeiro é uma puta comediante e humorista escrachado, né? Você fala, puta, o cara faz bem um papel dramático, fez bem pra caralho. Eu acho que depende do estilo de humor, pra falar a verdade. Quer ver? O Jorge Doria fazia muito o humor, né? É porque o seu humor é de encarnar personagens, entendeu? Isso. Mas, por exemplo, o Seinfeld, ele é um bom stand-up comedy. Ele faz bem... Mas ele... A atuação não é o forte dele. Ele não é camaleônico, né? Quem faz stand-up, só stand-up e não faz papéis ou esquetes, eu acho que, às vezes, é mais difícil fazer essa transição pra atuação do que o humorista que faz personagens mesmo, encarna outros tipos, entendeu? Eu acho que, às vezes, esse do stand-up não consegue fazer uma transição assim. Porque a personalidade da pessoa, acho que fica muito forte, tipo, fica mais forte que os personagens. Aí você sempre vê que é o Seinfeld fazendo alguma coisa, que é o cara fazendo alguma coisa, entendeu? Mas tem gente que faz isso muito bem. É, tem gente que faz. Jack Black, por exemplo. Sempre meio é o Jack Black e é do caralho. Mas ele encarna os personagens. É, mas ele dá uma encarnada. Ele faz uns personagens. Ele dá uma encarnada. Mas é meio o Jack Black todos. É, mas ele tem uma gama ali, né? É assim, eu não tô dizendo que ele é um ator. Se ele é um ótimo ator... Eu acho do caralho. É questionável, mas... Não, eu acho um ótimo ator, mas... Não, ele é um ótimo ator. É, mas limitado no sentido de que ele faz coisas muito próximas a ele, assim. Sim. E tudo bem, né? É, e quando ele vai fazer alguma coisa que não é tão próxima a ele, ele vai muito pra caricatura, né? Ele não vai pra uma coisa realista, né? E soa como ele, porque ele faz muita caricatura. Isso, isso, é isso. É, eu tento... Quando eu vou fazer alguma coisa que é diferente do que eu sou, e eu faço isso muito, né? No Hermes e Renato, eu era obrigado a fazer isso o tempo inteiro. É, o bolso eu não tenho nada. Num dia eu era... Num dia, em 24 horas de gravação, às vezes eu era... Dona Beisa, não tinha Dona Beisa. Ah, eu era marginal, homo afetivo, eu ia falar uma bicha, mas... Ia, né? Ainda bem que eu não disse. Ainda bem que eu não falei a palavra bicha. É, fazia policial, fazia capial, morô? Fazia vários tipos num dia só, assim. Isso, puta, era esquizofrênico o negócio, né? Se tu pensar. É, e você tinha que encontrar jeitos também de, né? De dar uns toques pra não parecer tudo... Então, aí é uma parada que eu também sempre foi uma coisa Stanislavskiana, que eu não sabia, que era de puxar sempre na memória, eu tive essa coisa, de puxar na memória arquétipos que se assemelhavam àquele personagem. Como é que era essa pessoa? Aí eu ficava tentando imitar aquela pessoa que mais parecia, que eu conheci na minha vida. Sei lá, uma dona de casa. Porra, que dona de casa fala alto que eu poderia imitar aqui pra fazer essa dona de casa? Aí eu lembrava. Aí eu lembrava do timbre de voz daquela dona de casa. Lembrava do jeito que ela falava, com a mão, com o corpo e tudo mais. E aí eu ia configurando o negócio. E aí virava eu tentando imitar essa dona de casa que eu vi em algum lugar da minha vida, entendeu? Sim. E virava a personagem, entendeu? Aí isso pra várias coisas, pra policial, pra... Você vai amalgamando, né, com o empirismo. Vê. Caralho, amalgamando com o empirismo, puta que pariu. Agora eu tirei onda pra caralho. Eu vou te falar. Valeu, ó, tá vendo, vovô? Aquele dinheiro que você gastou lá pagando mensalidade de colégio, valeu. Você se formou em alguma coisa assim? Meia de esquina. Sério? É. Meio da esquina. Mais nada, né? Não? Nada, nada, nada. Eu tava prestando vestibular quando eu vim pra São Paulo. Comunicação social, publicidade, as escolhas eram inhumanas, né? Com coisas que lidavam com texto, com isso. Eu só não fui tentar artes cênicas e cinema porque eu sabia que eu ia morrer de fome. Aí eu fui tentar essas coisas que talvez tivessem alguma entrada em algum mercado de trabalho. Não que hoje em dia daria no mesmo. Uma curiosidade que eu tive agora é de... O Hermes, vocês sempre escreveram desde que vocês começaram? Quando vocês começaram a escrever as sketches? As sketches começaram a ser escritas em 97 pra 98. Quando surgiu Hermes e Renato. O personagem Hermes e Renato, os dois. O Marco foi numa primeira vez numa gravação lá na casa do Fausto, em 97. Era uma coisa que a gente ficava pilhando o Fausto pra chamar. Falaram, pô, o Marco é engraçado, mano. Ele tinha um cabelo ruivo, comprido. A gente fala, puta, chama o Marco, chama o Marco. O Marco é engraçado, mano. Eles tinham um projeto de música junto, né? Eles tinham uma parada de fazer paródia zoando um camarada deles. Tal de Medrado. Eles fizeram uma banda chamada Los Medrados só pra zoar o cara. E eles ficavam fazendo paródia de música. Eles, porra, tinham o maior esmero com aquela porra. Fizeram uma demo tape com encarte, com as montagens do show do Led Zeppelin e eles dando tchau, assim. O cara ficou puto com isso? Nada. Ele ria pra caralho. O Medrado é um apelhador. E, na verdade, começou com ele fazendo desenho e música dos caras com os outros. Aí eles foram se macumunando nos outros pra zoar ele. Falaram, porra, ele zoou. Porque ele fez zoando o Fausto com o Marco. Aí depois fez com o Marco zoando o Fausto. Aí o Fausto e o Marco falaram assim, Porra, o Medrado fez isso? É? Ele fez com os dois? Que filho da puta. Vamos zoar ele agora, então. Aí fizeram os dois Medrados, chamaram o Bruno Suter pra gravar o baixo. Aí tinha o Bruno Marchiori também. Que é um camarada nosso, que era dono de uma das câmeras, que foi a câmera de uma leva de gravações, de, vamos dizer ali, de 95 a 97, era da câmera do Bruno Marchiori. Eu fiquei tentando lembrar, mas é do Dudu Marchiori, né? É, por causa do sobrenome dele, o Marchiori. Você sempre usava, né? Dudu Marchiori e Rafael Marchiori, dois amigos de Petrópolis. Sempre usava o sobrenome da galera. É. E aí o Fausto acabou convidando o Marco. E a gente foi no primeiro dia lá pra gravar com o Marco lá. E todo mundo na expectativa. Puta, o Marco, aquela cara de maluco, imbecil dele. Mó cara de Wayne's World, assim, né? Com cabelão ruivo, assim. Falei, caralho, vai ser engraçado pra caralho. Foi um fiasco. Porque a gente tinha uma mecânica de gravar na pauta, na base da pauta. Tipo assim, vamos fazer uma sátira hoje, o Fausto dirigindo. Vamos fazer uma sátira hoje, aqui e agora? Vamos, vamos, não sei o quê. Aí, sei lá, como surgiam as ideias. Eu peguei uma revista um dia, caras da mãe dele, e falei assim, olha aqui, a princesa Diana. Vamos fazer uma matéria falando da morte da princesa Diana. Que era uma caras falando da morte da princesa Diana. Quando é que ela morreu? 90 e poucos, não foi? Aí, falou, ah, beleza. Falei, tem um cone aqui. Eu fiz o Gil Cones. Do Aqui Agora, o Gil Cones. E essa menina? Aí, peguei a foto da princesa Diana, fiquei imitando o Gil Gomes. E surgiu um esquete de Aqui Agora, ali. Então, as ideias surgiam, assim, meio no improviso. Era uma pauta. E a gente ia improvisando ali em cima. Não tinha final. Às vezes, a esquete ia indo, assim. Caralho. O que a gente faz aqui agora? A gente ficava com aquela narrativa, igual um trem vindo atrás da gente. Tipo, caralho. Está chegando aqui. A gente precisa fazer alguma coisa, né? Então, a gente, às vezes, tipo... Ah, então tá. Então saí na porrada. Aí saí na porrada. Terminava um esquete saindo na porrada. Às vezes, as coisas não tinham muito final. Para mim, o final não faz muita diferença. A não ser que a piada dependa do final. Concordo contigo. Até concordo contigo. Até acho chato essa coisa daquele punch final. Chato para... Tipo, assim, eu gosto do trabalho do Porta dos Fundos. Achei eles talentosíssimos todos. O canal é sensacional. Mas tem um vício desse punch final, né? É aquela coisa assim... A gente já espera que no final... Ah, vai ter uma coisa puta surpreendente, né, meu? Enfim. Mas o... Falando do... Era essa formação de ideias no início. Aí o Marco chegou. A gente foi lá gravar com ele. A gente foi, meu irmão, pirando na ideia, meu irmão. A pesquete não tinha fim. A gente ficou, tipo, cinco horas gravando. Parecia o disco do Emerson Lake Palmer, meu irmão. Aí a gente falou, cara, vamos parar. Não dá mais para fazer. Acabou. Não tem mais final. A gente não consegue mais fazer esse sketch. E foi uma frustração. E aí acho que ele e o Faust com essa frustração. Falaram, vamos tentar pensar em alguma coisa com o roteiro. E aí tinha no radar a ideia de pornô chanchada. Sempre teve com a gente. A gente assistia muita pornô chanchada. Que passava nos anos 90, né? Na Bandeirantes. E passou também na Record, né? Sala Especial. Depois passou no Sexta Sex. Na Bandeirantes. E a gente assistia muito. E a gente ficava entoando o jeito de falar dos personagens de pornô chanchada. Entre a gente. A gente ligava um para o outro no telefone fixo. Falaram. E aí, seu puto de merda. Está fazendo o quê? Aí o outro respondia falando como se fosse pornô chanchada. Então, a gente já tinha a parada ali da pornô chanchada pairando entre a gente. E eles tiveram a ideia de fazer a dupla de personagens. Já que os dois estavam envolvidos. Porra. Fizeram os dois personagens. E ali começou o roteiro no Hermes e Renato. 97 para 98. E aí veio a primeira leva de roteiros. Hermes e Renato e Doutor Piroca. Foi isso. E histórias ocultas do Além do Outro Mundo. Começou com o Hermes e Renato mesmo, né? Que doideira. Roteiro, sim. Porra, do caralho. E quando vocês vão criar, quando vocês iam criar alguma coisa, alguém chegava com uma ideia. E falava, eu quero fazer esse personagem aqui. Roteiriza aí fulano. Quem vai roteirizar? Não. Não era assim, não. Era assim. Início do ano a gente se encontrava. Depois de ter o break do fim do ano, né? A gente se encontrava no início do ano seguinte. Falava, porra, vamos ter a nossa reunião. A gente chegava todo mundo com seu baú de ideia. A gente fazia uma triagem desse monte de ideia que tinha. Pegava aquilo tudo e falava, porra, o que a gente vai construir aqui? Em cima disso esse ano. E ninguém sabia de quem era a ideia? Sabia, sabia. Falava em baú de forma metafórica. Mas, assim, é... E como é que você entrava num consenso que esse... Todo mundo ouvia? O Fausto tinha muita... Uma percepção muito aguçada do que ia dar certo. Tinha algum critério que ele sabia? Não, a gente ia contando as ideias. A gente era muito aberto, né? Começava o ano muito trocando ideia, contando. Ah, tive essa ideia aqui desse jeito. Então, a gente ia naquele, porra... Ah, rimo pra caralho do cara contar a ideia. Às vezes, eu, por exemplo, tinha hábito de gravar no gravador. Meu avô me deu um gravador daqueles de detetive. E eu tinha aquelas fitinhas pequenininhas. Ele me deu uma porrada daquelas fitinhas. Do passado. É. Aí eu levava muita fitinha de gravação. Putz, eu tinha muita ideia. Aí, parada do... Eu ia te falar até do Fellini, que eu te falei que ele tinha um livro dos sonhos. Sim, que ele anotava os sonhos. Que ele anotava os sonhos. Que era a inspiração para os sonhos. Eu tinha muita ideia nessa época, até até hoje. Sou foda de ideia. Nada. Futebol e ideias, né? Futebol e ideias, porrada e... Porrada também. Porra, não. E no Catu, que também eu sou foda. Esse é o único que eu sei, de verdade. Posso confirmar. Mas tu quer mais uma cerveja, cara? Eu quero. Eu quero mijar também. Tudo bem. Vai lá. Pode ir. Pô, mas acho que eu quero terminar de contar isso. Porque senão eu vou... Termina também. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou terminar de contar a mim mijando aqui. Mas é... Você que sabe. Você que sabe. Então. Eu estava contando aqui? Sobre o Fausto, né? O critério dele para escolher. É, ele era muito... Tinha um critério, um radar muito sagaz, assim, para saber o que ia funcionar e o que não ia. Mas era democrático, assim. Do ponto de vista que a gente chegava e... Teve um período que tinha um quadro, uma lousa, a gente... O que vocês acharam dessa maneira? Acharam? Puta, é maneira. Então vamos colocar aqui no quadro. Aí é preenchendo um quadro lá de ideia, assim. Aí chega. Puta, tá barrotado. Tem cento e poucas ideias de esquete. Fechou. Aqui já tem. E para esse ano. Aí, não. Esse ano a gente precisa de um conceito diferente. Então vamos já começar a pensar no conceito. Mas vamos guardando as ideias para esquete. Então a gente já ficava com a encomenda do ano anterior, já meio... Entre a gente, a gente já saía com aquilo, já com um dever de casa. Entrava o ano com alguma coisa. Porque o período de fim de ano é próspero para... Propício para você ter ideias, né? Tem a via... Pô, eu para mim, uma coisa que eu gostava muito nessa época é que eu ia para Petrópolis. A viagem, tanto de avião ou de ônibus, para mim, sempre me também traz muita ideia. Eu estava falando disso, porra. O negócio de ter ideia perto do sono. Ah, é assim que o cara notava o sono. Eu tinha a gravação minha, às vezes, de ideia, assim, de voz. Deu quase no dormir, assim. A gente dava risada, assim. Caralho, olha a tua voz aqui, mano. Não sei o quê. Tu está conseguindo entender o que tu está falando? Eu falei, não, eu entendi. É igual letra de garrancho, né? Só o cara que entende. Eu falei, não, eu entendi. Eu estou falando aqui que eu estava... Aí eu explicava o que era a ideia. E a gravação perto do sono. Quando eu estou perto para... Antes de dormir, ou logo depois de acordar. Tem muita ideia boa. Esse é um momento interessante para você estar atento a esses insights. Verdade. Eles são desligados, às vezes... Eu estou falando do ponto de vista criativo. Eles são desligados, às vezes, um pouco da realidade. Eles estão ligados a esse universo onírico dos sonhos. Verdade. Mas eu acho quando... Boa ideia. Quando a gente fuma muita maconha... Eu estou falando assim... Esquece o sonho. É. É muito difícil você sonhar. Bom, como eu não... Sim, mas alguma época... Eu não fumo, assim. Eu tenho lembrado de todos os meus sonhos ultimamente. Mas alguma época, eu acho que você já pode ter fumado e ter notado uma diferença. Olha, me relataram bastante dessas situações. Entendi. Mas esquece o sonho. É. E aí, quando você para de fumar, você consegue lembrar tão vividamente os sonhos. Parece que vem uma porrada de sonho. Eles têm até cor em alguns momentos. Mas parece que vem assim... Both. Os sonhos vividos. Não, e o sonho é maravilhoso, né, cara? Não que você tem que ser um sonhador. Sim. Mas o sonho... Ele é incrível. Eu acho que é uma coisa muito importante que a gente não liga mais na nossa sociedade. As pessoas não ligam se elas sonham ou não. As pessoas estão cada vez menos dormindo, né? Sim. É porque... Cara, tu vai assim, às vezes, tipo assim, eu acordo cedo porque eu tenho filho. E durmo cedo também porque eu tenho filho. Então, eu percebo, às vezes, pessoas que foram dormir, tipo, às quatro da manhã, porque eu me comunico com elas pelo WhatsApp, em trabalho, em parada de trabalho. Sim. E vejo que a janela de sono das pessoas é cada vez menor, né? Então, também como é que tu vai lembrar de sonho se tu nem dorme, né? É verdade. Eu dorme menos do que de pior. A qualidade do sono também é ruim. Você não sabe dormir. Pô, o aparelho celular pro sono é uma merda, né, cara? Aquilo é um estímulo... Porra, então, eu fico imaginando, então, putaria, velho. Os caras, tipo, se fosse bater uma punheta vendo o X-Video antes de dormir, velho. Imagina o HD, como é que vai ficando. Sim. Faz isso cinco anos. É, verdade. Daqui a pouco o pau não levanta. É uma loucura mesmo, cara. Você fica hiperconectado, tão hiperconectado. Eu nem coloco o celular dentro do quarto, mas... Não que isso esteja acontecendo comigo, mas eu tô relatando uma parada que acontece com muitas pessoas. Deixa eu ir ao banheiro. Vai lá. Que verdade. Quer ir ao banheiro também? Não, vou dar um traguinho. Ah, entendi. Vou me deixar sozinho de novo. Essa partezinha, você, ó... Faz... Tchau, p***. Eu acho que tu, né, cara... Ah, mas só pra falar. Te dei um corte aqui que o Felipinho tava chorando lá, mas... Passou, né, Felipinho? Passou. É. Nossa, esse motivo. Eu acho que tu... Fala. Vocês deveriam... É... Quadrar um pouquinho mais sempre pra cima, né? É que... Pra evitar essa dobra aqui da barriga. É que, geralmente, as pessoas ficam mais pra frente. Você... É? É. Mas elas ficam o quê? Assim? É. Olha, ereto o tempo inteiro. Então, põe alguma coisa. Então, põe alguma coisa e põe nas costas da pessoa, né? Porque vai dar dor nas costas. Você tem uma almofada aí, Tony, pro Felipinho? É. E eu vou falar uma outra coisa pra vocês. Vocês colocam o particip... A pessoa que tá participando numa situação um pouco desconfortável. É. Em relação a vocês. Porque a gente fica mais baixo. Entendeu? Eu acho que vocês até fazem isso... É. É, então... Propositadamente pra dar uma sensação de superioridade. É, então, Felipinho... É normal isso? No... No nível inconsciente, talvez, que a gente nem sabia. As cadeiras ficam um pouco mais altas. Entendeu? Você finalmente... Pra te colocar um pouco... Finalmente entender o código bem-húrter. Que era uma coisa que a gente bateu no primeiro dia. A gente colocou um capuz vermelho, todo mundo acendeu uma vela e falou... A gente até põe o convidado numa poltrona quase que real, assim. Um lugar pro cara ficar confortável, né? Que mostra que ele tá até... A questão da altura é quanto. Tá bom. Vamos levar em consideração mesmo. Ou calço. Juro? Vamos levar em consideração. Se você baixar o tripé já funciona, né? Não, tem que levantar a poltrona em relação a vocês. Ah, pra vocês olharem... A gente tá no mesmo nível. Não, no mesmo nível não. A gente tem que estar mais importante. Isso aqui. Ai, caralho. Tu gosta de fazer esses podcasts? Tu já fez quantos desses? Sete mil agora. Sete mil e três mil. Não, acho maneiro. Você é um cara aberto sobre a sua... Você é aberto sobre a sua vida? Ou você é um cara... Você é aberto, é complicado. Tu sou tiozão, aí vem essas piadas de nenhum sentido. Não, cara. Não, né? Não. É só se você é um cara... Sabe? Um livro aberto, eu quis dizer assim. Você se considera. Pra botar melhor assim, entendeu? Não sei. Eu acho que... Será? Eu não sei se você se sente confortável falando sobre a sua vida pessoal. Cara, eu acho que eu deveria me sentir confortável porque eu me orgulho da minha trajetória até agora. Então, se me perguntam, eu respondo. Sobre a sua vida pessoal. Mas você não acha que é um pouco de invasão de privacidade? Você acha que você tem algum compromisso? Não, isso é conversa fiada. Hoje em dia não, porra. A partir do momento que eu topei ser o que eu sou, vai ser meu trabalho, né? Você acha? Eu acho. Lógico, porra. Se eu topei ser o que eu sou, se eu produzo há 21 anos o conteúdo audiovisual, eu acho que é inevitável que eu tenha que fazer isso, que eu tenha que me promover, promover as coisas que eu produzo. Sim, mas promover o seu trabalho, mas não sua vida pessoal. Você não acha que são duas coisas separadas, assim? Mais ou menos. Você acha que é junto? Porra, eu vou lá falar do meu trabalho, eu vou ficar só falando... Tá, e aí... E aí, nessa hora do filme, o cara vai ficar dissecando o filme numa entrevista o tempo inteiro e não vai falar nada de quem escreveu esse filme ou de quem escreveu esse esquete ou de quem fez esse programa. Não vai falar? Eu acho meio inevitável. Até porque o artista é também a vida dele. Sim, mas tem uns caras que só aparecem em trabalhos e você nunca quase vê nada na vida pessoal. Eu acho genial e acho fantástico que eles consigam permanecer se alimentando fazendo só isso. Tem uns cinco, assim. Eu não consigo. É, eu não consigo. Eu preciso, até para me alimentar, eu preciso ter rede social, preciso ter um pouco da minha vida pessoal compartilhada, assim, de alguma forma. É, e até, vou te falar, não é que eu tenha... Eu quero. É que você gosta. Eu quero, eu tenho orgulho da minha filha. Por que eu não vou pôr uma foto dela no meu Instagram? Já que eu já uso aquilo para o meu trabalho, às vezes eu uso por ego. E aí, porra, se... Por que não para a minha filha? Para a minha família? Não sei, mas você não, às vezes, não recebe... Hate? É, umas mensagens meio chatas ou é muito pouco. Muito, cara, é muito pouco graças ao cosmo. Você não acredita em Deus, pô? Eu acredito. Eu acredito, mas é que às vezes fica parecendo uma carola, né? E eu não acredito em Deus desse jeito. Eu acredito nesse... Não, sim, claro, pô. Eu também, exatamente desse jeito. Eu acredito nesse cara lá de cima, meu. Exato. Ah, que merda. Não, cara. No fim, é tudo romântico pra caralho. Parece uma coisa, assim, meio... Acho que a gente fica querendo justificar a nossa existência medíocre numa coisa mais romanceada, como um barbudão olhando a gente lá de cima. Eu acho que tem... Vocês vão agora andar pra lá. Não essas coisas, né? Tipo, não essa Bíblia e essas coisas. É, mas... Você acha que você ia ter... Voltando ao que a gente tava falando, senão, é a estrada de barra em cima de estrada de barra, né? Qual que era que a gente tava falando mesmo antes? Agora eu já nem lembro, né? Eu vou lembrar em um segundo, peraí. Você lembra, Tony? Claro que eu lembro. Peraí, eu vou lembrar em um segundo. A gente tava falando de como você recebe pouco hate nas redes sociais. Graças a... Aí você falou, Deus, eu falei, cara... Então, igual aquele negócio que você me perguntou de provocação, às vezes, é mais essa galera, assim, que é 1%. Menos de 1% até. A maioria das vezes é menos de 1%. Mas, às vezes, chega a 1%. Você tá sempre fazendo cálculo ali, né? Agora, com o analytics do YouTube, então, é uma maravilha. Facinho, tá pronto. E você reage como? O algoritmo já fez. Você reage como é isso aí? Oi? Você reage como é isso? Quando você vê um grosso desse. Que diferença cada vez mais. O amadurecimento vai trazendo um bálsamo. A juventude, ela é muito boa, mas ela tem o ímpeto, né? Então, às vezes, tu vai lá e responde. E cada vez mais eu... Puta, que pariu. Caralho. É quanto? 1%. Veja lá, pelo dedinho pra cima e o dedinho pra baixo. 1%. Não, aqui tá dando 0,5. Não vou nem olhar. Agora, não, tem 1%. Eu dou uma olhada, passo o olho pra ver o que é. O que que eles estão falando? Aí, puta, mano. É... Parada, assim, tipo... É... Viúva do estilo antigo, do Hermes. Viúva do... Ah, era legal com a câmera tosca. Tipo, discursos... Saldozista, saldozista. Não, discurso que nem cabe mais, porque é anacrônico. Como é que eu vou gravar com a mesma câmera que foi gravada em 2099? Não tem nem como. Vou dar um trabalho do caralho pra poder converter esse material. Tipo assim, é um material analógico. Hoje em dia é tudo na nuvem, meu camarada. Como é que eu vou gravar numa fita? Vai pra puta que pariu, caralho. Não gostou, vem aqui. Viu uma pelereca, pulou no meus peitos e me porra. Que ofensa é essa? Que convite é esse, cara? É uma chamada pro ovo. É uma chamada pra mão. Mas, porra, bom, isso é mais saudável. Mas é bom que eu tô falando isso pra, geralmente, crianças de 13 anos, né? Que é o hate, né? Mas você não devia nem prestar atenção nem nos elogios, nem nos hates. Não, não. É feedback, inclusive, às vezes, é muito importante. É muito importante perceber. Porque a ferramenta é primorosa por conta disso. O YouTube. Mas perceber... Os analytics. Mas aí você fica refém de produzir pra agradar. Não, não, não. Não, não, não. Não, né, Davi? Porque é, inclusive, ali que tu vai medir. Falar assim, não, caralho. É aqui que dá bom. Tô provocando esse tipo de fã. Esse foi que eu quero provocar. Porque o hate dá dinheiro, cara. O hate é que acaba comprando. E ele, depois que ele fideliza, ele compra teus produtos todos. É importante tê-lo. É importante converter o hater, é isso? Ah, e eu faço esse trabalho também. Como que é esse trabalho? Às vezes o cara vem e me xinga. Eu vou no direct. Tô, meu irmão, que porra é essa, bro? Olha, tá me xingando aqui uma foto da minha família, irmão. Porra, que parada foi essa? Que onda foi? Essa foi tua. Me explica. Não, eu quero te entender, irmão. Qual foi? Aí o cara, não, irmão. Porra, eu queria ver só a história da zoeira mesmo. Não sei o que. Geralmente é isso. É sempre assim. Aí esse cara vai comprar camiseta. Porque ele queria atenção. Sim. Entendeu? Eu estava falando disso com o Magalzão, né? É, acho que sim, né? Ele vai lá, vai arrastar pra cima e vai ver os vídeos, vai colocar o sininho. Então, é essa galera que nos mantém em pé, porra. E o YouTube é... O amor dos haters. Não é uma... Olha, eu amo os haters. Eu amo. Eu amo. Eu amo. E o YouTube não é uma maravilha. Não é um conto de fadas. A gente sabe que não é, né? Ah, mas aqui é seu. Seu uma ova, né? Seu uma ova. Não tem grande diferença pras emissoras, pras gravadoras. Não tem grande diferença. O que se repassa pro artista é sempre muito pouco, porra. Sempre foi e sempre será. O artista merece mais, sempre. E respeitar o trabalho do artista. Ficar censurando essa merda por causa de um palavrão, por causa de um contê. Usa essa porra desse robô pra avaliar o conteúdo de fato. Não criar barreiras que atinjam todos de forma robótica. Entendeu? Esse é o problema, na verdade. Sabor? Então, se liga aí, porque tem muito artista indo pra aí, porra. Agora, na pandemia, então, tem muito artista foda indo pra aí, né? Vídeo de bêbado caindo no chão, né? Vídeo de porrada de carro, né? Reprise do futebol, nem da novela. É criador de conteúdo, porra. Então, trata bem os artistas aí, YouTube, porra. Quais que você acompanha? Vocês já tiveram contato com o YouTube daqui, direto? Porra, ele é maneiro. O cara é maneiro. O seu YouTube, né? O seu Carlos YouTube. Carlos YouTube. O Wilson e o YouTuber. Mas se vocês foram lá, trocar ideia? E aí? Pô, fizeram uma pá de merda lá. É. Só dá um gole aqui. E aí, é boa essa cerveja, aí? Água de cano de descarga. Não, é boa. Tô brincando. É uma IPA. Forte. Escura. Tipo IPA. Essa é coisa que tu faz. IPA. Puta que o pariu. Mas é boa, hein? Manda. Manda uma caixa lá pra casa. Tá bom. Você tá louco. A gente manda, pô, depois. É. Não, eu tô mandando uma ideia pra marca. Ah, tá. Pra Eisenball. É. Porque a gente não ia mandar mesmo também. Então, mas... Não tô brincando. Mas se o marketing da Eisenball vir isso aqui, eles vão mandar pra vocês. Eles vão fechar um patrocínio muito bacana pra vocês. Porra. Porque... Mandando boas energias, hein? Porque eu sei que isso aqui vai muito pra frente. Ó. Energia. Vamos fazer uma corrente? Vamos fazer uma corrente, cara. Vamos? Não, não, não. Pós-covid, melhor. Ah, é. Vamos fazer uma corrente sem covid. Vamos fazer uma corrente imaginária. Assim, vai lá. Melhor. Não pode abrir o olho, tá? Tá. Difícil. Pai, mas tudo bem. Eu aceito. Eu não vou abrir mesmo, hein? Não vou abrir, hein? Quem puxa aí a mentalização, a oração? A mentalização seria em silêncio, né? Então, é. Ah, tá. Mas a gente não vai falar nada? Senhores dos patrocinadores divinos, tragam patrocinadores pra esse podcast. Em nome de São Igor 3K e Monarque. Em nome de São... São o quê? São... Outro de podcast aí. Vilela. São Vilela. Em nome de São Joe Rogan. Eu peço patrocínio para... Bem... Bem... Nem sabe o que tá pedindo. Valeu, valeu pela pós. Valeu, cara. Eu acredito. Eu acredito em energia mesmo. Eu também. Eu juro pra você, acredito. Por isso que eu acredito nessas paradas não... Mas do cosmos, do universo, da força, sei lá. Da lei da atração, entendeu? Acho que essas coisas são reais mesmo. Também. Se você tá muito negativo, muito briguento, às vezes você atrai esse mesmo tipo de energia, entendeu? Involuntariamente. Você não acha, não? Você acha que eu não acho? Claro que acha. Não, eu acho, mas... Sei lá, eu achei engraçado. Eu não sou católico. Assim, eu fui batizado, mas eu não vou em igreja, nem porra nenhuma, assim, sacou? Não que eu ache que seja um sinal de fraqueza, mas eu não acredito em... Sei lá, em religião, assim, dessas organizadas. Cara, mas... Não gosto. Nada a ver, nada a ver se... Não. Não, não tem, tipo... Eu acho que, sei lá, porra, tô doidão. Não, mas tô... Ai, caralho. Eu não sei... Falar sobre esses assuntos metafísicos, porque eu tenho uma experiência, e a minha experiência é a minha experiência. Cada um tem a sua experiência. Eu, por exemplo, prefiro o Phil Connes. Tu vai gostar do Dire Straits, aí já ferrou, entendeu? Sim, mas essas são... Nada a ver as ideias. É, isso aí. Mas, assim, você teve contato com coisas espirituais, assim, né? Você falou da meditação. Já. Você foi pra igreja com o Marco, lá? Qual igreja? A do Santo Daime? Fui. Fui algumas vezes. Então, você busca, de alguma maneira, espiritualidade, ou não? Hoje em dia, não mais. Não mais. Tô me desespiritualizando. Não, não, não. Tô brincando. Mentira. Não, quem... Porra, eu, particularmente, por estar vivenciando a paternidade de verdade, ainda mais agora na pandemia, que a gente ficou muito junto, né? Muito juntos. Desculpa, muito chocolate que eu comi na Páscoa. Mas tá bom. Foi, mas eu... E a gente, num período que ela tá em crescimento, então, né, cara? Então, a gente ficou muito juntos. E por que eu tava falando disso? Por causa da espiritualidade. Cada experiência. A vivência da paternidade, ela já é espiritual. Quem vivencia, de fato, a paternidade já tem uma coisa... Tem uma pureza tão grande de você conviver todo dia com sua filha, né? Seu filho, diariamente. Se não quer trazer impurezas pra dentro do teu lar, e sejam elas as que você imaginar, impurezas mentais, energéticas, o que for, entendeu? Se não quer trazer o fel pra dentro do teu lar, quer trazer só a flor, né? E isso eu já acho búdico, né? De dar a vivência da paternidade, de ter filhos e tal. Isso aí já me conecta com a minha espiritualidade, de certa forma. Agora, eu tenho cada vez mais tido contato com a minha fé, que eu sempre tive. Eu era um cara de acender vela, ter contato com o santo, com... Desde sempre, né? Ter padroeiro. Ainda tenho, obviamente. Nós tínhamos dia de Santa Rita, de Cássia. Então, porra, eu tenho conexão com esse símbolo, né? Mas a gente também vai estudando certas coisas, né? Na psicologia também. Entende também que isso tudo são símbolos, né? Mas eu gosto deles. Então, é isso. Do que tu tava falando. Não me envergonho nem, porra, por ter tido esse verniz, esse cristão, entendeu? Eu gosto. Acho que ele faz parte da minha história nessa encarnação, vamos dizer assim. Nessa minha passagem aqui, entendeu? Sim. Faz parte dele. Eu fui forjado nisso, né? Fui batizado, fui... Então, não tem como fugir disso. Nesse país, né, porra... Tu vai, porra... São João do Del Rey, cada esquina tem uma igreja, porra. Tu vai... São Paulo mesmo, tem igreja pra caramba. Então, é um país católico gigantesco, né, cara? Então, cristão, né? Então, eu tenho... Eu gosto de trabalhar o olhar pro metafísico. É isso. Resumindo, é isso. Seja com fé, seja com espiritualidade, seja com xamanismo. Eu busquei em algum momento. Hoje em dia, eu não busco mais. Hoje em dia, com aquelas experiências todas que eu adquiri, com todas as religiões, cultos que eu passei, práticas, eu já me estabeleço. Saiu aqui no fundo. Acho que, de repente, o cara que vai perguntar alguma coisa aí. E, assim, não preciso buscar mais nada. Não tenho vontade de buscar mais nada, não. Então, estou satisfeito. Talvez eu ligue alguma chave dessa que já está desligada. Por exemplo, praticar budismo tibetano. Eu tenho vontade de voltar a praticar. Mas um próprio amigo lá de dentro das práticas falou um dia comigo. Você está tão envolvido, né? Sabe que daqui a pouco pode ser normal que você dê uma afastada, né? Eu falei, é mesmo? Ele é. Eu fiquei seis anos sem vir para fazer prática nenhuma e tal. Depois eu retomei. Falei, pode ser. Isso que está passando comigo agora. Eu estou um tempo sem fazer as práticas. E aí, lembra que você me perguntou por que acelera a... A sua psique, a sua... Eu acho que, por conta, parece meio que uma musculação para a mente. A prática dos mantras, né? A mesma coisa psicodélica também de você tomar o ayahuasca... Não, aí você está falando do ayahuasca. Eu estou falando do budismo tibetano. Do budismo tibetano, eu sentia isso. Mas teria o mesmo efeito, mais ou menos? Não, nada a ver. Nada a ver. O meu budismo tibetano, eu fazia as práticas diárias de meditação às seis da manhã e às seis da tarde. E eu, uma vez por semana, no templo, praticar. Fui iniciado em Tara Vermelha. Tara é uma divindade feminina do budismo. Eu estou falando aqui como um especialista e eu não sou um especialista, tá? Não, mas você está falando a partir do seu conhecimento. Tá, é isso. Porque senão fica aquele cara que quer cagar a regra numa parada, em podcast, nem é. Não, não, nada a ver. Aí depois fica um monte de gente no comentário. Não, não é isso! Nada a ver. Você está falando a partir do seu conhecimento que é de um cara não especialista e sim um entusiasta da coisa. Mas, obviamente, eu estudei enquanto estive praticando. E as práticas que eu fazia eram dessa divindade. A divindade Tara Vermelha. Tara é a divindade feminina, como se fosse Nossa Senhora no budismo tibetano. Resumindo, tá? Eu fui iniciado depois de muitas práticas, de um ano de práticas. Eu fui chamado a fazer uma iniciação em Tara Vermelha com a lama do tempo, a lama do tempo. A lama é o animal, né? a lama do tempo. Lama foi foda. Lama do tempo. E ela me fez a iniciação. Lama do tempo? Você usa uma lama? Lama, não, a lama... Não, desculpa. É a... Antônio Castanho Verde. O lama, o lama, Dalai lama. Ah, tá. Lama é, vamos dizer, o mestre. Ai, que merda. Fui totalmente ignorante. Eu achei que você falou lhama... Cara, mas sabe o que foi bom pra caralho? Eu tô ignorando-se. Porque eu falei lhama, né? É, então. Aí eu falei a lhama do templo, aí tinha uma lhama, eu já vi, tipo assim, foi boa. Mas foi ótimo, né? Humoristas, né? Foi bom. Não, mas eu não tava, eu não sei, cara. Tava muito sério. Tava querendo saber. Mas o budismo tibetano é fantástico. É uma prática com mantras, sim? Mantras, respiração e... Quanto tempo? Postural. As práticas? Da manhã e da noite. Eu fazia, sei lá, uns 40 minutos, em média. Uhum. Bom. É... 40, uma hora. Maneiro. E te ajudou nessa época, você sente? Cara, sabe uma coisa que me chamou muito a atenção? Aí é pra uma coisa pro nosso meio, vamos dizer. É, decorar texto. Hum. Uma... Rapidez, assim, cara. Mas sua memória é boa. Eu não sei se era até meio geométrica a parada, assim. Porque o texto, depois daquilo, eu passei a dividir o texto de uma forma meio geométrica mesmo. até como ele tá diagramado na página, sabe? Eu formava um triângulo na forma como ele tá diagramado na página. Ia dividindo aquilo, sabe? Conseguia visualizar na sua cabeça melhor o texto. É. Desse jeito. É uma coisa que eu uso muito pra também visualizar caminho. Eu uso o Waze mais como um guia, assim, do lado, assim. Mas no final, eu vou meio... Estudo caminho e venho com o carro. Como eu fiz aqui hoje. Mas a sua memória, falando com você, dá pra perceber que a sua memória é acima da média, assim, né? Um pouco, né? Porque você sabe os nomes, momentos, várias coisas que estão armazenadas aí, né? É, cara. Tua memória já é boa, assim, por natureza, né? Parece. Eu tenho percebido que minha cabeça tá crescendo. Entendi. Clássico. Eu acho que... É a velhice. A velhice. O corpo, a massa muscular vai diminuindo e a gente, a cabeça vai crescendo. Entendeu? E a minha cabeça tá crescendo. Talvez, eu acho que a minha jaca é grande, uma jaca de Rottweiler, assim, ela tem... Cabe muita... Gadeira é grande, sei lá. Não sei se fisicamente. Não entendo. Tony, fala aí. Ouvindo aqui, né? Sobre encontrar a espiritualidade em outras coisas, ou a frequência do universo e tal, a energia, queria saber do Filipinho qual música, assim, qual disco você ouviu mais na vida e o que você tem escutado hoje em dia musicalmente falando. E se você também entende que a música, né, aquilo que você escuta vai, de certa forma, mudar o seu dia ou trazer mais alegria ou mais calma. O Tony escreveu as perguntas de hoje, hein, cara? Tá complexo as suas perguntas. Vamos lá. Então, a primeira foi em relação à espiritualidade. Não, acho que é como... É a música. A música. A música. Se você escuta músicas, você tem essa relação com a música, eu acho. E que tipo de música você escuta? Hoje em dia. E qual foi seu disco favorito? Qual é seu disco favorito? Disco que eu mais ouvi, que ele cantou. Isso. Disco que eu mais ouvi acho que por conta de um... ter vivenciado naquela época em MTV, naquela adolescência, talvez o Blood Sugar do Red Hot Chili Peppers. Blood Sugar Sex Magic. O disco que talvez eu mais tenha ouvido. Tábua de Esmeralda também, do George Ben, também eu ouvi muito. talvez eu acho que os discos que eu mais ouvi acho que foi porque eu repeti eles muito quando eu os descobri e ouço eles até hoje. Entendeu? Acho que deve ser esses dois. E... o que você está escutando agora? É isso, Tony? Cara, de agora, agora, assim, eu tenho escutado... Quando eu estava com a academia ainda aberta, porque agora reabriu mais uma vez aí a academia, mas eu não estou com coragem de voltar, né? Então, eu estou ouvindo metal que eu não ouvi quando eu era adolescente, coisas que eu achava que poderia ser bom e eu sabia que era até bom, mas eu não não ouvia por preconceito. Por exemplo, Judas Priest dos anos 70, por conta do Judas Priest na minha adolescência já ser uma banda completamente caricaturada já, assim, de ser aquela coisa meio... já o Rob Halford já mais tiozinho, eu achava que o Judas Priest era aquilo. e aí eu agora só, cara, tipo, uns dois, três anos pra cá, não, uns dois anos pra cá que eu comecei a ouvir com mais frequência os álbuns do Judas Priest dos anos 70, assim, né? E aí eu gosto bastante de ouvir pra treinar quando eu estou na academia esses discos, porque é rock virado na gota, meu amor. E de hoje em dia, cara, eu estou ouvindo olha que doideira, eu estou ouvindo trap, cara, das coisas de hoje em dia, né? Eu estou ouvindo trap às vezes porque eu gosto, às vezes pra me interar, às vezes pra... Tenho ouvido também o funk novo que está sendo produzido, o funk carioca e o... que é o funk do Brasil, né? Hoje em dia não é mais o funk carioca, ele é o funk do Brasil, porque o funk é produzido em São Paulo pra caralho, né? Condizila, GR6. Então, hoje, vamos dizer que a indústria do funk, na verdade, está em São Paulo, né? E... Tá? Tá. É o forte mesmo. Meu irmão, os caras da GR6 e do Conde, eles fazem 80 clips no ano, mano. Por mês. É, o Yuri falou que eles são o maior canal... É igual padaria, malandro. É, né? É igual padaria. É, eu transito muito pouco por essas paradas. Não, eu também transito pouco, mas eu tento me interar, entendeu? Sem saber o que... Eu não consigo ouvir o álbum do cara todo, eu vou lá, ouço as play no Spotify e tal, lançamento, vou, ouço... Quem você gosta de trap? Vejo o clipe. Trap? Ah, o Travis Scott é foda, né, cara? Porque, olha só, falar assim, o trap, pra mim é rap. É, tem... É o rap. É. Tá? É o rap moderno, né? É o rap moderno. É só uma nomenclatura que deram pro rap moderno, mas o Travis Scott é rap. Só que é um artista muito... Muito inteligente, cara. Esses millennials são foda, né, cara? Pra ganhar dinheiro. A gente não disposta pra ganhar dinheiro. É, tem Bitcoin, né? Várias coisas aí que a gente tá por fora. NFT, deixa eu falar desse. É, cara. Também. Tão por fora dessas jogadas aí. Dropshipping. Dropshipping. Daytrader. Como que é o outro agora? É esse que você falou? Alabama Hot Pocket. Não sei. Tô por fora, cara. É o curso do Boça, milionário morando com a avó. Não, né? O que eu quero dizer é que, porra, o Travis Scott é um artista muito inteligente, né, cara? Eles são mais minimalistas dos rappers hoje em dia. Eles não se preocupam em fazer 300 rimas num flow muito acelerado. E pra, pra, pra... Porque, realmente, é aquela mesma coisa igual o Iggy Malmsteen na guitarra, igual esses caras que estive... Vai na guitarra, tu fala, puta, legal pra caralho. Toca pra caralho, mas puta, mano, já tá cansando essa porra. Vamos parar, velho. É diferente do Hendrix, que é um cara que toca pra caralho, mas... Tudo bem, né? Que, ó, às vezes, ao vivo, o Hendrix era chato pra caralho. Ficava naquela porra daquele louco de ácido. Mas era... Mas se tu tivesse louco de ácido também, era bom. É... Mas ele era mais contido nesse sentido. Os caras fazem um disco improvisando e fazendo a parada da virtuose. O caralho... É chato, entendeu? A virtuose é chato. Você ficar mostrando que tu é capaz. A tua música não é pra tu mostrar que tu é capaz. A tua música é pra tu mostrar sentimento, eu acho, né? Tu mostrar o que tu quer se comunicar, né? Na verdade, é pra tu fazer o que tu quiser, né? Sim. Mas... É escrotaço, mano. Chatão. O cara solando pra caralho mostrando... Porra, eu sou foda, eu sou foda. A mesma coisa, é um cara também... Fica aquela flow. Porra, porra, tu rimou pra caralho, mandou várias paradas, mas eu não entendi nada do que tu falou, meu irmão. Sim, tem esse caso também. Eu acho, às vezes, naquele metal pesadaço, eu também acho que não dá pra entender nada. Tem muito disso. Eu não consigo entender nenhuma palavra. Ah, mas... Não, mas aí também tem uma coisa da provocação, né? Por exemplo, o Grindcore... Black Metal, tudo, né? Eles não querem que tu entenda porra nenhuma, minha. Sim. Essa é a proposta. Essa é a proposta, na realidade. É mais uma estética, uma vibe, assim, né? É, isso, sabe? Guttural, assim. Black Metal. Black Metal, puta, cara. O Fausto, quando eu retomei a amizade com eles lá, na adolescência, eu lembro um dia que eu encontrei o Fausto. O Fausto tava ouvindo Dayside. Sim. Dayside, mano. Dayside, o Glenn Benton, um vocalista do Dayside, o cara falou que ia se matar com 33 anos. Ah, claro. Tá vivo até hoje. Ele tem uma cruz tatuada, tem uma cruz tatuada de cabeça pra baixo. Mas essa idade de 33 é uma idade, né, emblemática, assim, de gente que morreu nessa idade. É por causa de Cristo. É, né? Também. O Glenn Benton era por causa disso. O Bruce Lee também. Mas o Dayside, hoje em dia, eu ouço. E... Não que eu ouça, toda hora. De vez em quando, às vezes, lembrei, tem Dayside. Por que que eu existia isso, né? Vou ouvir essa porra. Aí coloco e falo, putz, não, é divertido. Os caras realmente, eles querem fazer isso. Então é divertido. Tem vários que são mais mayhem na academia, às vezes eu escuto, velho, ficar na esteja, assim, você fica pilhadaço. Não, o Grand Core, por exemplo, na Palm Def, por exemplo, é divertido pra caralho. É engraçado até, porque é a não música a proposta, né? Uhum. A não música, sabe? É a desconstrução. E é do caralho. Eu não conheço muito essa galera, cara, que vocês estão falando. Não, eu acho que é uma parada até de... Mas é porque eu sou... pra entender, eu não tinha maturidade. Sim. Pra entender. O Travis Scott, eu acho que ele se destaca muito porque ele é um dos poucos de trapping que quer fazer um disco mesmo. Ah, sim. A maioria faz umas músicas muito parecidas. Ele tem uma... Ele tem um storytelling. É. Como é a palavra da moda hoje em dia. Sim. Ele tem uma história pra contar sempre. Sim. Entendeu? Ele faz uma parada amarrada com marca, ele faz uma parada envolvida com o Brand & Content. Ele já tem um negócio formado. E nos Estados Unidos também a coisa é a seguinte, se ele não tem, as marcas vão fazer o favor de fazer... Fazer isso por ele. Amalgamar ele no mercado... É... Pra vender, né? Exato. Exato. Porque se é bom, se ele tem talento, obviamente as rimas do cara são boas também. A letra dele é interessante. A proposta... Ele é um cara simples como pessoa, né? Se tu for ver na realidade. E é um cara culto. Então isso também acho que é um diferencial hoje em dia também. Mas assim, eu vejo que ele é um dos poucos que se preocupa com o conteúdo mesmo da música, assim, de fazer um disco foda. Porque a maioria faz um hit, um outro, daí as músicas são meio igual. Lógico que tem muita gente boa, mas aqui no funk eu sinto falta disso. Tem várias músicas maneiras, mas você não acha um disco foda, conceitual de funk, assim. É, conceito. É, estética mesmo, conceito de um disco mesmo, assim. É porque a ideia da play, da música e do clipe acabou com o disco. É, mas assim, o Travis Scott se destacou muito justamente porque ele voltou para o disco. Mas os grandes lá fora fazem projetos com narrativa, com storytelling. o Beyoncé, o Jay-Z, o Travis Scott. Eu vi um da Beyoncé, eu vi um da Beyoncé do Rei Leão, tu viu esse? Do Rei Leão? É. Que é uma reinterpretação do Rei Leão, tu viu esse? Não, e aquele no Louvre, ela e o Jay-Z. Também, também. Legal demais, né, cara? Eu gosto da música. É, é outro patamar de entretenimento. Eu também acho, cara, eu fico achando. O Brasil tem muito talento, mas não é indústria. Aí é que está o diferencial. Os caras da RGR6 e da Conde, eles até tentam. A galera do cinema que faz o cinema de comédia, igual o Paulo Gustavo, Deus o Tenha em Bom Lugar, que fazia. Muita gente criticava o cinema dele. Eu sempre fui muito a favor do cinema do Paulo Gustavo, do Leandro Hassum. Por conta disso, um abraço, Leandro Hassum. Por conta disso, eles têm a proposta de fazer o cinema virar uma indústria, porque tem que ter a ponta da flecha para puxar a indústria. Concordo. E aí, para ter underground, precisa ter indústria. Sim. Senão, vira um... Sabe o quê que, na verdade? Não tem nada. Vira parecendo assim, a indústria parece underground. Todo mundo está com a merda escorrendo pela perna abaixo. Tem toda razão. E nesses filmes tem qualidades técnicas boas, assim, de direção e de... Quais filmes? Esses do Hassum, do... Ótimo. É, tecnicamente falando, eles são super competentes. E são sucessos. São sucessos, porra. Não tenho o que negar. São sucessos de público. Tem que ter essa indústria para... Tem que ter indústria. A galera está trabalhando sempre, e ter muito profissional... Para poder errar, acertar, fazer mais... É para estimular a produção também de outras coisas, né? Para estimular a produzir outras coisas, porque estão dando certo certas coisas. Então, vamos estimular a produzir outras para ver se dá certo também. Eles só são lá fora, do jeito que eles são, porque é indústria. É, claro. Entendeu? E aí, isso influência em tudo, né? Inclusive na publicidade. A publicidade é menos careta. É, claro. Sacou? Exato. As associações com marcas são menos venda e mais conteúdo. É. Aqui, não. Aqui, geralmente, a marca tem muita preocupação, muitas pólises. O pessoal do trap, eu vejo que eles estão começando a se preocupar mais com essa coisa de disco mesmo, de fazer um... No funk, eu não vejo muito. No trap aqui do Brasil, já tem. Mas no... Tem. O Matuê está tentando. O Matuê está tentando. O Teto lá está fazendo também, que é da mesma galera. É, ele fez um barulho com o Hit, e aí depois foi e lançou o disco. O disco novo do Costa Gold está mais legal também. É. Os caras do trap estão começando a pensar um pouco nisso. É verdade. Aqui no Brasil. E eu sinto falta nisso no funk. Na temática, né? Eu sinto falta no funk, porque é um estilo daqui, né? Que poderia fazer isso muito bem. Não, e poderia ter umas coisas muito divertidas e muito ricas, né? De narrativa, né? Por exemplo. Sim. Está aí uma ideia. Vou conversar com meus amigos lá da GR6, aí um abraço. O Condizila vem aí. Um abraço para o Condizila. É um abraço para o pessoal também da GR6, para toda essa galera aí que tenta fazer o mercado uma indústria. Entendeu? Vamos colocar conceito também. E o que você tem vontade de fazer? Eu tenho vontade de fazer cinema. Mas como? Atuando, produzindo, dirigindo? Atuando, produzindo, dirigindo. Tudo. Tudo, sério? Você tem alguma ideia? Eu me lembro que você tinha uma ideia do Robocop, você falou comigo, mas nunca botou em prática. Ah, não, mas aquilo não era para... Sim, era um esquete, eu acho. Qual que era a ideia? Robocop no Rio. Era Robocop no Rio, né? Era. Era para importar o Robocop. E era uma coisa assim, porque a segurança pública tinha entrado em caos. E aí a única solução era trazer um Robocop, importar um Robocop. E aí o Padilha intermediava, porque ele já tinha feito o Robocop, nada a ver, né? Aí a gente fazia o Robocop no Rio. E aí era o Robocop sendo corrompido pelo sistema no Rio, né? É, do caralho. Daria um filme. O ele ia dançar funk, funk do... É o funk, é o passinho do Robocop. Daria um filme baixo orçamento, engraçado assim. O Robocop poderia ter sido hackeado, né? Foi hackeado pela galera. Hackeado, né? Não, tem várias coisas para acontecer com o Robocop no Rio, né? Porra, aí é o Netflix. Puta que pariu. Vou pegar sem estrafeco na orla, no mínimo, né? Daria altas histórias, hein? Com o Robocop lá. Mas não foi para frente, porque eu acho que tu ia fazer sketch, né? Ou queria. Tu até tinha falado, vamos botar uma armadura escrotassa daquela. Não, é que era a ideia, aquela vez que a gente se encontrou lá na Madafoc. Eu sei, estava muita empolgação. Não, a gente estava afim de fazer alguma coisa juntos, né? Na Madafoc e a gente, o Hermes. Aí eu falei, pô, vamos fazer essa parada do Robocop no Brasil. A gente começa fazendo aqui em São Paulo, depois a gente faz no Rio, as gravações. Aí era essa empolgação. Vamos fazer para o YouTube. Que tipo de filme que tu queria fazer, pô? Tipo, assim, tem alguma ideia pré-concebida? Eu tenho muitas ideias. Muitas ideias. Ele pinta sempre escrevendo projeto, cara. Mas que estilo? Que estilo, mais ou menos. Eu tenho muitas ideias de humor. A maioria, vamos dizer, 90% das ideias são de humor. Mas tem muitas coisas também que não são humor. Acho que tinha que misturar mais terror com humor aqui. Como se faz lá. Eu acho uma mistura boa, assim. Quando tem aquela violência, é terrir. Que não é muito levado a sério, entendeu? Tem. Tipo, uma violência tão exagerada. Eu acho que aqui tem uma capacidade muito grande. Que a gente sabe fazer terror. Historicamente, a gente sabe fazer terror e sabe fazer humor. É. Então, a gente podia experimentar, mesmo dentro da comédia, que já funciona, misturar alguns outros gêneros dentro desse. Sim. De humor, assim. Eu acho que funcionaria bem, você pô? Eu também acho. Acho que seria uma boa identidade, assim, cinematográfica, para a gente desenvolver, assim. Mas é muito difícil, né? Mas eu falo que eu queria fazer cinema, porque cada vez mais é possível, né? É. Com os streamings, com as outras coisas que estão entrando. Cara, se juntar nós aqui, quantos seguidores tem? Eu não tenho muito, cara, eu acho. Mas tudo bem. Tem cem? Mil? Tem no Facebook. Vai ter cem mil, não vai? Facebook, tem. Se, porra, se a gente juntasse aqui, fizesse um crowdfunding, já não dava para juntar um... Vamos fazer isso, cara. Vamos fazer esse pitching aqui agora, vai bem. Mas eu não... A gente não falou de nenhuma ideia. Fala alguma ideia sua para o Felipe. Não, a gente lançou o crowdfunding aqui agora, no podcast. Na verdade, eu escrevi... E a gente se compromete com o público a entregar uma ideia numa data X para o longa. Não, eu escrevi um roteiro, na verdade. Não, mas não, não. Peraí, peraí. A ideia tem que ser... Aquele já começando a tomar treta no brainstorm. Tem que ser um terço de cada um. Entendi. Então, aí o que acontece? Vamos ter a ideia aqui e agora, a partir de agora. Então, vamos lá. Então, eu vou fingir que eu não falei isso, vou fingir que é uma ideia que eu tive agora, tá? Qual o gênero? Eu botaria um terror meio comédia, assim. Terror comédia. Terror comédia. Tem muito pouco, é. De monstro ou de... Zumbi. A zumbi tem muito. Mas você não... Isso não quer dizer porra nenhuma. É? É. Tá. Mas é... Isso é porque já... Vou vender o meu, já. Ah, entendi. Então, vai lá. Olha a história. Vou vender rápido. É tipo assim, um pastor desse da igreja evangélica, assim. Meio mau caráter, mas gostável, assim. Tipo um Will Ferrell, assim, sabe? Meio mau caratão, mas que você acha engraçado, entendeu? E aí, é tudo durante um culto dele. Aí, ele tá fazendo o culto, vendendo aquelas merdas que não existem, né? Cajados de Josias, água de não sei o que lá. Tudo meio estilizado. E aí, entra alguém carregando uma garota, assim, pra ele exorcizar. Fazer um ritual, né? Lá de... Fazer aquela merda que ele faz de exorcizar. Tirar o encosto. Só que aí, no meio da coisa, assim, no meio dele fazer isso, ele resolve fazer e tal. E ele percebe que a garota é um zumbi. Entendeu? E aí, começa um caos na igreja e tudo se passa dentro dessa igreja, entendeu? E é o pastor... Dava pra ser até uma peça. É, poderia ser. Não, eu tô falando... Não, tô criticando. Não, sim, eu entendi o que você tá dizendo. Interessante. É só isso, porque eu acho que... Eu gosto de coisas que são simples. Essa não é tão simples, né? Não, não tô tirando... Caralho, o cara é... Não, mas essa ideia não é tão simples, assim. Mas eu entendi o que você quis dizer. Simplicidade de produção, por exemplo. Porra, se passa tudo dentro da igreja. É, é. Acho maneiro isso. Eu acho interessante quando a pessoa consegue concentrar tudo numa locação só. Acho foda. Eu não consigo nunca. É muito difícil. Raramente eu consigo criar alguma coisa dentro de uma locação só, assim. É fácil. Pra crowdfunding, essa é fácil. Essa é boa. Essa é boa. Precisa de bastante segurante. Sabe a ideia, sabe o quê? Tipo canje de aluguel. É, sim. Se passou num galpão. É. Eu não sei como até hoje não fizeram uma adaptação de canje de aluguel pro teatro. Será? Deve ter algum lugar do mundo. O Tarantino, ele falou que ele queria fazer. Eu vou fazer aqui no Brasil. É mesmo? Vou. Tô lançando crowdfunding aqui agora. Acha pra cima aí. O Tarantino falou que queria fazer os oito odiados no teatro. Ele falou que quem sabe eu faço uma peça de teatro e começo a viajar. Ah, o canje de aluguel é a mais teatral. Mais teatral o roteiro do... É, tem razão. Porque fica tudo ali na mesa. Aí dá pra brincar com o telão a hora que eles vão pro assalto. Fazer uma porra no telão, no LED e tal. Seria maneiro. Mas, porra, seria do caralho. Teve trem spotting, lembra? Como peça. Pensa o seguinte. Desculpa eu te cortar. Não, relaxa. Pensa o seguinte. Se tem uma coisa que é primorosa no canje de aluguel, é o diálogo. E no teatro, no diálogo, faz assim, ó. É, tem toda razão. Mas você pensou nisso agora ou você já tinha pensado nisso? Não, eu já penso nisso há um tempão. Eu queria captar essa porra. Vamos fazer, velho. Eu acho do caralho. Então, é isso que eu tô falando aí. Que ele falou assim, você tem projeto que você faz? Tem ideia? Tem ideia pra... Cara, tem um... É assim, ó. Um celeiro de ideias. Celeiro não, uma fazenda. Uma fazenda. Não, acredito mesmo. Porque tem um cara muito... Tem uma porteira gigante. Tem uma que você pode contar aí ou você não... A porteira dessa fazenda de ideias. Sabe quem tá lá? Na porteira, Sérgio Reis. Ô! Aqui é a fazenda de ideias do seu Felipe. Mas tem alguma ideia que você pode contar aqui pro nosso crowdfunding? Pra gente decidir aí. Mas ele não falou essa aí do canje de aluguel? Não, mas uma ideia dele. O original é 100%. É. Fat Max. O que que é esse? Num futuro distópico. Ah, tipo Mad Max. É, é. Caçam os gordos. É. Foi uma casta de personal trainers que sobreviveu ao... 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 Eles conseguiram nadar durante o tsunami. Correr... Não sei quantos quilômetros pra conseguir alimento numas planícies em tal lugar. Não sei o que, sobrou só eles. Aí a água desceu. Mas teve um gueto de gordos que sobreviveu e tudo mais. Que é o Fat Max. Moram lá. E eles se revoltam contra essa opressão, né? Pô, esse é um puta filme também, hein? Essa é uma ótima ideia. Não, é só o elenco. Dá pra chamar uma galera, né? Fabiana Carla, o Fat. Quem que poderia ser? Eu ia falar o Hassum, mas o Hassum emagreciu. Tô brincando. Não, e... Lourosa. Lourosa ia ser foda de Fat Max. É... Deixa eu ver quem mais que tem. Meio Fat. Eu. Sim. Você tem que ser o principal. Tem que ter mais gente, né? Talvez, né? O Fat Max tem que ser eu, pô. É, é uma comunidade, né? Não seria uma mini comunidade? É, e também vai ser engraçado chamar a galera que tem cadastro também. Também, pra ser os personal trainers, né? Tipo o Bambam ser o líder do clã. Nosso amigo Ricardo Maco pode fazer um papel. Ricardo Maco também era forte. O Stronda, caralho. O Stronda é foda. Aliás, puta, foi tu que me passou o contato. Na verdade, eu já tinha... Foi muito foda. Deu uma rota interna. Foi gostoso. Agora foi externo. O... O... O Léo Stronda gravou com a gente lá no canal. Foi do caralho. Tem o roteiro. É. Ficou legal. Rolou bem esse, né? É o melhor vídeo do canal na retomada. Igual o Cinema Nacional. Retomada do Hermes Renan. Retomada do canal Hermes Renan. Porra do caralho. É o melhor vídeo até agora do canal. É... É um roteiro teu. Pô, muito obrigado, cara. Maneiro. Óbvio que eu improvisei pra caralho em cima e eu dei todo o humor. Especialmente o roteiro. Óbvio que eu mudei tudo, mas... É, não mudei a maioria das falas. Vacilãozinho. Vacilãozinho, né? Nada a ver. Mas Fat Max e tem... Qual que chama o seu de zumbi? Puta. Como é que é o nome? Inventa o nome aí rapidinho. Não, mas eu vou... Tem um nome real. Caralho, só que eu esqueci. Caralho, não é possível. Não tem um nome aí pra galera ver. Putz, acho que era Fé com... Não, esse nome não é bom. Eu não me lembro qual é o nome. Zumbi Universal. Não, não era isso. Não era isso, cara. Só uma coisa que eu queria perguntar dessa ideia. Precisa de muito elenco? Cara, precisa de uma igreja. Não precisa ser uma igreja de Universal. Mas uma igreja daquelas pequenas, sabe? De cidadezinha. Não, mas umas 40 pessoas? É, seriam umas 20, 25 pessoas. É bastante, mas é difícil, né? 20 pessoas, sei lá. Espalhadas. 20, 25. Estão chutando assim, né? Então, agora um nome, Felipinho. Vamos pensar nisso aí. Pra esse projeto? O quê? Porque daí eu vou perguntar pra galera qual que eles querem fazer o crowdfunding primeiro. Fat Max? Mas tem um nome. Não, eu não queria fazer Fat Max. Eu falei aqui a ideia de sacanagem. Vamos fazer. Não. Eu faria outra coisa. A galera já tá doando aí, cara. Já tem 300 mil reais. Mas não é ao vivo. Não, não é. Não é. Não é, mas é... É, ok, mas eu vou falar uma parada. Se a gente vai botar na internet. Se fosse fazer um crowdfunding, eu não colocaria essa ideia. Qual que você colocaria? Ah, tem que abrir o barulho de teste. É? Não, mas tem que falar aqui pra gente começar isso aí. Às vezes o cara não... Pitching rápido. Pitching rápido? É, é. Sim, só preencher. Não, tem aquelas que são a top de linha, eu não posso falar porque elas estão em tramitação. Ah, então... Fala uma que você pode falar. Tem uma que você vai adorar, eu acho. Que é... A gente faz um começo filme, um mini documentário exaltando um diretor da pornochanchada fodaço, assim, que já... Ele não existe, né? Mas como se ele tivesse existido. Monk Mander. É, dirigiu vários filmes. Parará, periri, parará. E aí ele era foda, não sei o que lá. Comeu Vera Fischer, comeu Sônia Braga, comeu... E aí... Comeu até tua mãe. Aí sai do mini documentário, é um aluno de cinema mostrando isso e ele acha esse cara, todo mundo acha que ele está morto, ele acha esse cara meio perdido, esse diretor fodaço, que ele acha fodaço, mas ninguém mais acha. E ele convence o cara a dirigir um filme nesse estilo nos tempos de hoje, assim, entendeu? E aí o cara reúne a galera dele das antigas, quem está vivo ainda, tem que lidar com os problemas dos playboys, de todo mundo, como é que é gravar hoje em dia os tipos. Ele tenta fazer uma pornochanchada hoje em dia. Isso, ele tenta, ele começa a gravar no estilo que ele gravava antes, ele vai reaprender, vai gravar no estilo guerrilha que ele gravava as pornochanchadas. Ele podia morrer igual o Batista do The Who, cheirando cocaína. Não tem isso. No meio do processo. Não tem isso pré-definido. É, no meio do processo é engraçado. Ele morrer, quase quando está terminando o filme, ele dá a festa do filme, quando ele está, o último rolo do filme, ele faz uma festa com puta, porque o cara, o Batista do The Who, teve um reencontro do The Who, e eles foram fazer uns shows em Las Vegas, o cara perdeu a mão e morreu. Viagra e cocaína. É, uma combinação talvez letal. Explosiva, brother. Explosiva, vai explosiva. Aqui. Tem uma ideia que eu gosto bastante minha também, e aí eu estou falando aqui, cara, eu tenho que correr amanhã para falar disso aqui depois. Para registrar. Registrar essa porra, que a gente está falando aqui publicamente. Esse daqui não vai ao ar ainda muito, dá tempo para você registrar. Aí você fala, ufa. Isso aí é episódio 22. tem uma parada que eu queria muito fazer. São duas coisas, na verdade, que elas se interligam, e não são comédia, mas são históricas, né, do Brasil, né. A primeira é falar sobre o Fernando Legrô, que é um dos maiores falsificadores, o cara foi agente secreto da CIA, morou no Brasil. brasileiro? Não, é um egípcio, francês, com origem egípcia, morou no Egito, veio para o Brasil já mais velho, e era um falsificador, cara, de... De quê? Arte. De pintura. E esse cara foi um... Ele morou no Brasil nos anos 70, no auge da ditadura, ele vivia no jet set dos escritores. Teu pai conheceu com certeza o Fernando Legrô, mano. Certeza, mano. Teu pai conheceu. Não, com certeza. É estranho, porque agora, você falando, eu vi ele trazendo umas obras de arte lá para casa, umas esquisitas, meu pai, não estou brincando. Não, mas teu pai conheceu com certeza, porque é a galera ali... Era do circuito. Do circuito, dos intelectuais, do pessoal do Pasquim também. É, ele circulava bem nessa galera. Muito, muito. então, teu pai conheceu com certeza. Ele foi namorado, ele era um homossexual, ele foi namorado do Carlos Mossi, que é um dos ícones da pornô chanchada, um ator, ator e diretor, Carlos Mossi. E esse cara viveu aqui no Brasil como agente duplo durante muitos anos. O Falsificador. Esse cara, o Fernando Legrô. Tem um livro chamado O Falsificador. É bem underground o livro. Por que ele espionava? Ele era agente duplo? Cara, então... Ninguém sabe. Imagina, a CIA tinha interesses grandes no Brasil, nos anos 70, a ditadura no Brasil, na verdade, era um grande interesse do estabelecimento norte-americano que o Brasil não virasse uma Cuba ou virasse uma república socialista daquele tamanho, desse tamanho, na América do Sul. Então, existiam muitos agentes infiltrados dos dois lados da Guerra Fria, dos comunistas e também dos conservadores norte-americanos que financiavam, inclusive, a ditadura brasileira. Sem juízo moral, e para que lado... Só estou te contando uma parada que é fato. O Fernando Legru, além de agente duplo, ele era falsificador de obras de arte. Então, esse cara tem que ter a história dele contada. É uma história bem interessante. Muito interessante. Daria um possível filme bom. Muito foda. Muito foda. Muito foda mesmo. E... Outra coisa que também tem ligado da obra de arte, eu tenho visto, eu assisti há um tempo atrás um docudrama aí sobre... Mormon Falsificador? Não, não é o... Falsificador Mormon. Não, não vi esse. Esse é bem bom. É bom esse? É na minha lista, mas... E é doido que o Brasil estragou completamente o suspense do negócio, que ele colocou no título que o cara é falsificador e tem três episódios para falar que o cara é falsificador. Ah, caralho. Não acredito, mano. É foda, né? Brasil é foda, né? No título. Caralho. Quando ele quer traduzir no título, ele quer explicar o filme inteiro no título. Já percebeu? Qualquer filme que é. É. É uma... Silvio Santos Síndrome. É. N. Hall vira noivo neurótico, noivo nervoso. O cara quer explicar tudo que é o filme. Tá ligado? Cara, é estranho mesmo. Aí o... Não, eu vi um documentário falando sobre o maior roubo da história da... Da... América Latina? Não, da... De arte? De arte da história mundial, né? Fui num museu em Boston. Foi o quê? Você lembra? Ah, o cara roubou de tudo, né? Ah, não. O cara fez vários roubos. Não foi só um... Foi um roubo só. Ah, um roubo só. É. Mas ele roubou a peça mais valiosa. Esses caras vestidos de policial entraram num museu que era de uma mecenas... Uma mulher de Boston. A família dela era muito rica. Ela investiu pra caralho em arte. Comprou Cezanne. Comprou... Cara, era um puta museu. É um puta museu. Em Boston. E aí roubaram várias peças. Tem a... Tem umas... Umas obras, assim, muito fodas, né? Tinha uma tempestade no... Não sei o quê. Puta... É uma puta... Lindo negócio, assim, sabe? Umas coisas muito bonitas mesmo. Coisas grandes de artistas muito... É... Muito... Muito renomados, assim. Coisas muito... De colecionador. Tinha gravuras. O cara se safou? O cara que roubou? Até hoje não acharam, cara. Até hoje o cara não... Não acharam. E os caras roubaram no maior... Foram meio grotescos. Cortaram a tela. Tiraram da tela, mas cortaram com faca. Foi, tipo assim, pro universo da arte dobrar aquilo. É... Tipo assim, o cara era puta amador o cara que fez, entendeu? Deve estar na casa de vários desses colecionadores clandestinos aí. Então, um cara... Um mafioso italiano tinha uma delas que estava na casa do cara, né? Ou então... Associa ou não... O cara de Boston. O Gotti era Nova York. Mas é a época contemporânea do Gotti. É daquela época ali. Sacou? E... Só que são quadrilhas de Boston. Que Boston era dividida por quadrilhas irlandesas e italianas, né? E aí, primeiro, foi a dúvida se não tinham sido quadrilhas irlandesas que financiavam o IRA. Porque o IRA tinha sido já financiado com venda de obra de arte. Comprar de arma com venda de obra de arte roubada. E aí... Não, não foi. Aí viram que poderiam ter sido os italianos. E, de fato, tudo indica que foi. Mas até hoje não tem nada comprovado. Que doideira. E aí eu tinha uma ideia, cara, muito foda, né, cara? Que era pra fazer a história do maior roubo do Brasil, né? Até então, que era a Chácara do Céu. Não, não conheço. Roubo de obra de arte. Ah. Você conhece o museu da Chácara do Céu? Não. Lá no Rio? Nunca fui. Em Santa Tereza? Um museu foda. Aliás, o Brasil tem uns museus muito foda, cara. Isso é uma parada que deviam divulgar mais. Eu fui num lá no Rio que pegou fogo, lembra? Aquele que pegou fogo e foi... Ah, o Museu Nacional, pô. Isso. E tem outro também, menor. Museu do Brasil no centro da cidade. É um museu da história do Brasil, eu acho. Tem museu da história do Brasil. Acho que é no centro da cidade que está. Mas eu não tenho certeza, assim. E foi nesse também que pegou fogo. Eu não sei... Eu sou de uma cidade que é um museu, né? Petrópolis. É. Tem uns escritórios que moraram lá. Tem várias coisas. Tem. A cidade é um museu. Como que é o nome daquele escritor lá do... Até que é do Hotel Budapeste lá. Rui Barbosa. Não, não. É um de fora. Um gringo. Pô, vê aí. O que se matou em Petrópolis. Ele se matou? Se matou. E a casa dele virou um museu, né? Ele é mulher. É, ele é mulher. Pô, vê o nome dele, por favor, Tony. Ai, cara. É um alemão, né? Eu não tenho certeza se é alemão, mas é europeu com certeza. É alemão. É o... Stephen... É... É escritor do Hotel Budapeste. Stephen Zweig. O memória é boa. Zweig, será? É esse aí. Zweig. 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 Esse cara era o quê? Stephen Zweig. Mostra aí, deixa eu ver. Ele escreveu um livro também falando sobre o Brasil também. Mas Santos Dumont também. E se matou também lá, Santos Dumont. Santos Dumont também. Stephen Zweig. Stephen Zweig. Isso, isso, isso. Stephen Zweig. Ele é a mulher morrendo em Petrópolis. Na verdade, acho que é Zweig, né? Zweig. Não, mas Santos Dumont não se matou em Petrópolis, não. Ele se matou no Guarujá. No Guarujá. E como é que tu vê... Tu é... Eu ia te perguntar um negócio. Tem um museu foda que eu queria falar. Fala aí. Aquele lá do Recife. Deixa eu só fazer um xixi rápido. Vai lá. Aquele do Recife. Então, eu não fui lá. Cara, tem um no Recife que é foda. Ele é numa região mais fora da cidade. É o Museu... Brenan. Que o Brenan é um artista de lá, né? Desculpa, Brenan. Isso é homenagem. Morreu, inclusive, o dono do museu. Bem pouco tempo atrás. Faz um ano, no máximo. Mas o... E o artista... O artista, o Brenan, ele tem o museu e uma olaria onde ele faz os trabalhos com cerâmica e tudo mais. Inclusive, no marco zero do Recife, em frente lá do outro lado, você atravessa com uma balsa. Você tem lá aquele obelisco do Brenan lá que eles falam a piroca do Brenan e o cacete. A atulha do Brenan. Mas é um negócio bacana pra caramba lá que tem lá. numa área lá que parece um... Vamos dizer assim, um aterro, né? Bem bacana. E lá também, no museu, aí tem esse museu das obras desse irmão da família Brenan que é o artista plástico. E aí tem o outro museu que é o museu com acervo, maior acervo de arte holandesa produzida no Brasil. Pinturas dos holandeses que vieram pra região do Recife, Maranhão e tudo mais e que pintaram o Brasil. A maior acervo está lá. Meu irmão, é incrível, incrível as pinturas. Aí tem lá o centro do Recife, Olinda e tudo mais. Pintado por aqueles caras lá. Pô do caralho. Aqueles grandes mestres holandeses que pintavam naturalistas, né? Pô, é fudido. O negócio é muito foda. Aí tem também um museu de objetos. Tem um museu de armas, meu irmão, nesse Instituto Brenan. Instituto Brenan. São mecenas de lá do Recife que investiram em arte. Um é artista plástico, o outro é um investidor. Cara, os dois já morreram, se não me engano, já. Mas é um museu foda. Ninguém fala dessa porra. O Brasil sabe o que é. Falta muita base escolar. O estudo ainda na época que eu estava... E eu estudei em escola pública também. Comi muita merenda, macarrão com sardinha. Briguei por merenda no colégio público. Já saí na mão. Por causa de bolacha, de maisena e... Bolachas recheadas. Bolachas recheadas, meu. Saí na mão. Já saí na mão. Engal de aveia. Eu lembro direitinho dessa época. Tinha mimiógrafo do lado da... Nem sabe o que é mimiógrafo, né, o milênio. Mimiógrafo é qual? Aquele... Mímico, caralho. Estou na hora de acabar, essa porra. É, eu acho que você não terminou de contar do... O museu foi assaltado. Você queria fazer uma história sobre isso também? História do assalto do Museu da Chácara do Céu. Foi em pleno carnaval. Os caras saíram com as obras de arte, saíram com o Cezanne, com o Monique, no meio do... Inclusive, Picasso. No meio do bloco das Carmelitas. Eles programaram o assalto para o carnaval no horário do bloco. Porra, que genial. Cara, é assim, está pronto. Põe aí, ó. Assalto ao Museu da Chácara do Céu. Põe aí o nosso camarada aí do... Sim. Do ponto. Mas, caralho, uma história perfeita. Já é um roteiro. Está pronto. E eles conseguiram safar com isso. E eu li na... Eu puxei pesquisa. Tinha um iate naquele carnaval, um iate gigantesco, o maior iate do mundo. Estava parado na Marina da Glória. Estava ancorado na Marina da Glória de um sheik árabe que é grande investidor de arte. Está aí, ó. É esse? O que é? Carnaval de 24 de fevereiro em 2006. É. Ah, lá. O cara escreveu um livro. É, então. Pô, tem que ler esse livro. Sim. É a base. História do maior roubo do museu do Brasil. O cara tem um livro do japonês. Olha aí, ó. Maior roubo do Brasil, cara. Esse é meu projeto de crowdfunding. Vem comigo. Roubaram cinco, um Dalio, um Matisse, um Monet, dois Picassos, porra. Só isso. Cara. E saíram no meio do bloco das carmelitas. Vê se não está falando aí. Eu acho que o crowdfunding tem que começar. Olha lá, era carnaval, mais precisamente, primeiro dia de feriadão, o bairro estapulava o ritmo de festa. Procês vieram... Olha lá. Então, olha o tradicional bloco das carmelitas. Eles saíram no horário que estava entrando o bloco. Então, eles saíram no meio da... Mano. Muito bem planejado. Olha. Requer um talento para a gente falar. Sabe o que é isso? É Joãozinho 30, meu camarada. Essa porra. Ó, crowdfunding, eu acho que a gente tem que começar com o do Zumbi, que tem uma alocação só. Daí a gente faz o Fat Max na sequência. E daí a gente vai para os filmes sérios, cara. Entendi. E aqui que fala... Até hoje não foi recuperado, né? Até hoje não foi recuperado, né? Cadê? no final, desde 1900, né? Se é um museu, conta também com o Grêmio, mas apesar da importância da gente, a gente falou que se é um museu nunca figurou entre os principais. Não fala aí, ó. Cara, tem que... Me manda esse link aí, pelo amor de Deus, eu tenho que comprar esse livro. Não fala, na verdade. Não fala. Eu tenho que comprar esse livro amanhã. Debrê. Mas da hora, hein? Legal, né? Essa história é muito louca. Felipe, pô, a gente tem que marcar mais uma série para esse crowdfunding mesmo, eu acho, cara. E a gente fazer um projeto aqui e fazer ele acontecer. Essa do... do zumbi, da igreja, eu acho que é perfeita. Precisa de um nome só, não vai ser fé, não. Sério, eu não estou tentando vender. Nem que é minha, não. Essa que eu tenho muito bem. Mas, porra, eu consumiria um aparato se fosse bem feito, maneiro. Eu acho que... Eu também. O meu favorito que eu acho que a galera vai querer ver é o Fatmax, cara. O Fatmax? Imagina, velho. Pode ser, também. Não, assim, esse eu acho mais fácil de fazer o seu primeiro. E não, a gente pode brincar muito com a gordofobia e tudo mais, né? Tendo querer reverter isso tudo. E, porra, você vai ser o principal, porra. Vai tomar no cu se alguém reclamar aí, né? Tu acredita nisso de gordofobia? Não. Não. Então, porra... Porra, eu não sei porque eu falei de gordofobia. Porque a parada é Fatmax, porra. Vai ter um monte de gente gorda, né? Vai ter um monte de piada com gordos. É, naturalmente, essa porra. Vai ter um monte de gordos peidando. Tá vendo, pessoal? Em breve, vocês vão poder participar nesse crowdfunding aí, cara. Vai ser um filme tipo de Martin Lawrence. Sim. Você podia fazer vários papéis. Jack Black e Martin Lawrence. This summer. This summer. E daí você podia malhar pra caralho pra ser um dos caras do outro... You gonna fire the light. Mas passa a engordar e ser um desse... Do... Fatmax. O cara malha aí. Não, vai ser um... Eu tô me preparando pra ser um Fatmax, cara. Pô, acho que por hoje foi bastante, hein, cara. É. Tu cortou abruptamente. É, então. A gente tá começando... A gente não consegue fazer o fim direito, cara. É? Às vezes eu tô terminando, o Bento faz uma pergunta que demora mais 40 minutos. É. Quais são as suas influências e aspirações? Esse é o fim. Vou fazer então a versão em português de It's the End de The Doors comigo, Felipe. Boa noite. Boa noite. Esse é o fim. Esse é o fim. É o fim. Meu amigo. Esse é o fim. Esse é o fim do podcast. É o fim. Tá na hora de ir embora, Filipinho. Vai ter blitz de lei seca, Filipinho. É o fim. Aí vem a explosão de napalm na floresta. Valeu, Filipinho. Obrigado, cara. Obrigado, viu? Foi ótima música.